...de ciências morfofuncionais do sistema renal, digestório e hormonal. Com isso, hoje nós vamos fazer, nós vamos falar do nosso último assunto para colocação na nossa atividade, nossa prova oficial, que está marcada para o dia 24 de abril, na próxima sexta-feira. Então, na próxima sexta-feira teremos a nossa atividade avaliativa. E hoje, depois da aula, assim que eu acabar o bloco do que eu preciso falar hoje, eu quero fazer uma atividade teste com vocês. O que é essa atividade teste? É uma segunda parcial, onde vai constar de quatro múltiplas escolhas, referente ao assunto já dado, que foi dado até agora. E nós vamos fazer um teste só para poder nos adaptarmos, vamos falar dessa maneira, ao sistema, porque a prova vai ser via AVA, né, online. Então, com isso, semana que vem, vamos fazer isso aí. Então, eu preciso que hoje vocês façam esse teste e pronto. Vamos lá. Então, vamos lá os seis aqui. O resto deve estar meio encalhado lá. Não, é feito na hora. Você vai... Deixa eu acabar. Deixa de hoje. Deixa eu acabar. Deixa. Pronto. Deixa eu acabar só o bloco que eu vou falar aqui, que é o tempo do pessoal chegar, né? Já deveria estar aqui. Esse papo de... Ah, que está congestionado, que está isso, está aquilo. Era para estar tentando desde cedo, mas tudo bem. Vamos embora. Então, com isso, o que acontece? Deixa eu só falar a parte exatamente que eu quero falar agora, do sistema digestivo. E depois, daqui a pouco, eu explico tudo como é que vai ser o processo. E esse teste não é enviado pelo AVA, ele vai ser feito no AVA. Tá? Vai ser... Eu crio as questões e as questões são feitas na hora. Tá? Então, deixa eu só começar aqui, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Vamos lá. Então, sistema digestivo. O sistema digestivo, eu cheguei até a comentar alguma coisa já com vocês. da própria ideia, né? Por que a gente precisa comer, por que a gente precisa se nutrir, em função disso aí. Ou seja, a questão da necessidade biológica, de você poder ter que nutrir, é para você poder fazer com que haja o quê? Em primeiro lugar, desempenhar uma série de atividades, as quais vão levar energia, vão consumir também energia, e que vão ser necessárias o quê? Uma série de substratos. Substratos que precisamos conseguir, obviamente, em diversas atividades. Com isso, o que vai acontecer? Nós vamos precisar repor água, como vocês estão cansados também de ouvir da minha parte em relação a isso. Vocês sabem que a água é um evento muito importante em função o quê? Das questões metabólicas. Nós temos substratos energéticos, como a questão de glicídios, lipídios, vão ser importantes para isso. Estruturais, como proteínas, em que vai ser o quê? Constituir enzimas e uma série de outros eventos, para que haja, certamente, o funcionamento celular, e a próprio processo digestivo em si, que vai depender, obviamente, de certos fatores, para poder metabolizar. Então, e tudo isso, sem contar os sais minerais que você não consegue produzir. Você só pode conseguir via alimentação, e via, obviamente, o quê? consumindo itens externos. Tudo isso faz com que você tenha, certamente, o quê? Você precise estar repondo todos esses processos. Você precisa, exatamente, que haja um processo de consumo, onde esse processo de consumo vai exigir do corpo que você tem o quê? De tempos e tempos, havendo o quê? Essa reposição. Então, essa reposição e todos esses aspectos vão estar muito calcados em cima de uma série de moléculas, as quais, inclusive, vocês viram em CMC, ou se não viram, vão ver dentro em breve. Como, por exemplo, os triglicerídeos, como eu acabei de dizer, que estão no grupo das lípidas, que vão ser importantes o quê? Reservatórios de energia, esses são de mais de longa duração. Você tem o açúcar, que pode estar sob a sua forma também de armazenamento, como o que é o glicogênio, que é o nosso açúcar de reserva, tá bom? Então, você vai ter o glicogênio, tanto hepático como muscular, por quê? Fígado e músculos vão ser os locais em que eu vou encontrar o quê? As reservas de açúcares. Então, todas essas reservas, todas essas ações metabólicas, dependerão de quê? Do próprio quê? Evento correlacionado com esse consumo. Então, isso tudo vai se juntar ainda à questão dos chamados o quê? Proteínas. Como eu disse a vocês, a própria proteína, apesar de você estar colocada aí como reserva energética, evita-se você entrar para esses ciclos de consumo. E por que você evita isso aí? Porque certamente existe uma série de produtos que são o quê? Submetabólicos, e que vão ser de quê? De alto grau de toxicidade, podem matar a célula. Então, isso faz com que haja o quê? A possibilidade de você intoxicar o organismo. Por isso que nós vimos nas últimas aulas a questão do sistema renal. O sistema renal garante exatamente que a eliminação de muitos desses produtos que seriam tóxicos poderiam exatamente o quê? Digamos assim, destruir as células. Com essa ideia, o que acontece? Você precisa, e o próprio sistema digestivo, ele tem um papel. Ele pega moléculas mais complexas e transforma em menos complexas. Como assim? Pensa, por exemplo, nas próprias proteínas que eu estou falando agora. As proteínas, a gente estuda isso, e vocês viram isso na base dessa de bioquímica logo no início, em relação a outras disciplinas, e que você tem proteínas o quê? Na sua estrutura terciária e quaternária. Pensa no novelo de lã, e primeiro você vai desfazendo. Quando você chega na parte final, exatamente na parte menor, você tem o quê? A questão é exatamente dos aminoácidos, peptídeos, que são o quê? Pequenas unidades. Essas pequenas unidades fazem exatamente a questão da composição da parte estrutural desse organismo. Então, com isso, esse organismo vai poder o quê? Poder consumir, poder absorver, obviamente, esses eventos menores, para depois fazer com que haja o quê? A construção de, obviamente, o quê? Outros eventos maiores, que vão ser as moléculas específicas que o organismo precisa consumir, precisa ter. Vale também falar isso, por exemplo, para lipídios. Lipídios, você pega o quê? Você tem as grandes moléculas com o quê? Com 20, 15, 20 carbonos, moléculas muito grandes, que são reduzidas, ao que você chama o quê? De um álcool, glicerol, e ácidos graxos, que são exatamente ácidos orgânicos de cadeia longa. E a mesma coisa vale para os açúcares, em que você tem açúcares de reserva, o quê? Muito grandes, que podem ser transformados em moléculas menores, monossacarídeos ou disacarídeos. Tudo isso, o sistema digestivo é bastante eficiente para exatamente o quê? Transformar essas moléculas de alto grau de complexidade em pequeno grau de complexidade. Ele é um tubo longo, tá bom? Você tem exatamente na sua estrutura, em linhas gerais, anatomicamente falando, um processo que é o quê? Voluntário, que começa na boca, tá? Onde você mastiga, tritura, onde os dentes vão ter esse papel. Triturar, amassar, cortar, rasgar, perfurar o alimento. Vão transformá-lo, vão exatamente modificá-lo, transformar naquilo que você antes chamava de alimento, vai virar o que eu vou chamar daqui a pouco de bolo alimentar. Então, esse bolo alimentar vai sofrer modificações. E depois que você deglutir, depois que você engolir, o que vai acontecer? Eles vão descer via o tubo digestivo. Então, o processo que você tem na boca é através de eventos voluntários, ou seja, a musculatura esquelética que a gente tanto conversou. E depois de você deglutir, quando você entra exatamente em relação exatamente ao início do tubo digestivo, a questão do esôfago, você vai ter movimentos involuntários. Movimentos involuntários que começarão nesse esôfago e vão somente terminar no ânus. Ou seja, toda passagem ao longo do tubo digestivo vai fazer com que haja o quê? Uma condução até estruturas específicas, como estômago, intestino, delgado, e haja esse processamento ali. Depois, posteriormente, você vai passar o quê? Pelos processos de quebra de estruturas, de tudo isso. Outra coisa que vale a pena se falar é que você tem o quê? Os chamados órgãos ocos. Então, eu comentei até meus exemplos sempre giravam então de estômago. O estômago exatamente seria essa a ideia. Sempre que eu falava assim, meninos, olha, lembra da sala de aula. A sala você tem lá as paredes. As paredes da sala são o quê? O estômago. E ali dentro fica cheio de quê? Suco, exatamente digestivo, tá? Então, esse suco digestivo que você tem que é uma combinação de enzimas que depois a gente vai conversar, você vai ter o quê? O processo exatamente de modificação alimentar. Desculpa. Então, esse processo faz com que você tenha o quê? Ambientações desses órgãos ocos para que haja modificações dessas estruturas alimentares. Isso começa no estômago e vai terminar no intestino delgado. Ah, mas não tem o intestino grosso? O intestino grosso não participa do processo digestivo? Não. Onde você só vai na parte digestiva quando começa na boca o processo todo vai terminar aonde? Exatamente no intestino delgado. Na primeira porção do intestino delgado que é o duodeno que a gente vai falar daqui a pouco. Esse duodeno vai ser exatamente o quê? O local onde você vai começar os processos digestivos enzimáticos, tá? Os finais e com isso no jejuno que é a segunda parte que depois a gente vai ver ocorre a absorção. Então, lembre-se todo processo digestivo começa na boca. Da boca ele vai ser guiado vir o quê? Esôfago esse tubo que você está vendo aqui na sua frente até em direção o quê? O estômago. Depois no estômago vai ter opa, passou demais. Depois no estômago vai ter o quê? Processos digestivos específicos depois eu vou te contar quais são. Depois ele passa para o intestino delgado. No intestino delgado você vai ter os últimos processos que serão o quê? O duodeno. O duodeno vai ter esses processos endimáticos finais onde depois na segunda parte o jejuno se encarregará de quê? Essa absorção. Então, essa absorção ocorrerá no jejuno para exatamente você ter o quê? Os nutrientes necessários para o organismo. Mas o intestino grosso participa como? Já que você está falando dele aí. Ele somente absorve água, pessoal. Pela própria histologia dele como até mostrei isso para quem foi meu aluno tergumentar outros professores certamente mostraram para vocês vocês sabem que tem camadas mais grossas de queratina no intestino grosso. Então, no intestino grosso você no máximo tem absorção de água. Então, ali o intestino grosso vai ser encarregado para isso e é para que haja passagem de água para quem direita aos vasos sanguíneos. Porque todo outro processo de absorção terminou lá no jejuno. A segunda parte desse intestino é o gato. Vocês querem falar alguma coisa? perguntar algo? Como é que está a vida de vocês aí? Não está tudo fácil, mole demais? Enquanto eu boto minha água. É o tempo de vocês pensarem se querem perguntar alguma coisa. Tudo certinho? Então, vamos lá. Então, com isso, com isso tudo, você, obviamente, vai ter o quê? Processos onde esse organismo vai ser, obviamente, formado, mas só que, para variar, a gente precisa de alguns eventos, ou seja, embrionários. Eventos dos quais eu vou formar o quê? A estrutura do quê? Do sistema digestivo. Porque o que a gente tem hoje, a boca, esôfago, órgãos, tudo isso, foi originado de um evento embrionário, por quê? A gente precisava que houvesse o quê? Esse desenvolvimento. Então, repara o seguinte, aqui tem umas estruturas bem interessantes, que são exatamente nossos antepassados, como eu falei para vocês. A origem biológica do indivíduo faz com que o indivíduo tenha exatamente uma remanescência, uma ligação com uma série de outros animais que têm a mesma linha evolutiva da nossa. Repara aqui no desenho, onde você tem lá dois folhetes embrionários. Lembre-se que nós temos o quê? Três folhetes embrionários em geral, que é o ectoderma, endoderma e mesoderma. Então, esses folhetes são que vão originar todos os órgãos, conforme eu venho falando para vocês isso constantemente. Aqui, em especial, você tem lá o endoderma e o ectoderma. O ectoderma e o endoderma são responsáveis exatamente o quê? Pelas primeiras estruturas que você vai ter no sistema digestivo. Se você reparar lá, olha só, onde você tem lá, onde está escrito estomodeu e proctodeu. Ele exatamente está em duas setas, em direção a duas estruturas, que são o quê? são ligadas, são exatamente parentes nossos, as aves e os répteis. Repare o seguinte, reparando ali embaixo um pouquinho mais, repare que tem uma estrutura chamada alantoide e amnion. Alantoide e amnion são estruturas exatamente de proteção do embrião, locais também onde vai ter o quê? Acúmulo discretas, tá? Então, antes da gente formar, ter a ligação por rodão umbilical com a nossa mãe, com a nossa progenitora, o que vai acontecer? Você tem um elo de ligação, antes de acontecer esse elo de ligação, nós vamos ter uma estrutura muito parecida com as aves. Então, com isso, o que acontece? Esses órgãos vão se encarregar de acumular excretas e, por sua vez, o quê? Não intoxicar o embrião. E o tal do estomodeu que está ali, o que vai acontecer? Ele vai originar depois, posteriormente, as estruturas ligadas ao sistema digestivo. tanto que no desenho do lado, repara esse desenho do lado aí, onde está lá, dorsal, onde está escrito dorsal mesentery, ou seja, aquilo ali é a veia mesentérica, tem um vaso muito importante chamado de mesentérico, que depois eu vou te mostrar. Ele é quem nutre, oxigena, leva uma série de fatores em direção ao quê? Ao intestino e suas regiões. Aquele termo em inglês que está ali escrito, mid, M-I-D, gut, que exatamente é intestino, intestino médio, esse mais central que está alaranjado. Aquilo ali é que vai formar o intestino posteriormente. É ele que vai ser o quê? Porque pensa que isso aqui é o embrião. Pensa que nesse embrião é como se fosse uma laranja e eu cortei ela ao meio. E estou olhando exatamente uma das bandas da laranja. É isso que você está vendo. Então, essa estrutura que você está vendo exatamente, que é o embrião cortado ao meio, você está olhando para essa banda dessa laranja, você está vendo exatamente no meio ali o tal do midgut, S-M-I-D-G-U-T. Então, o que ele ali vai ser? Vai ser futuramente o intestino, tá? Depois, as partes de cima vão originar outras estruturas, camadas tecidoais, aquele azul ali é o cordão nervoso, ele que vai originar o sistema nervoso posteriormente. Tudo isso está abraçando o quê? O sistema digestivo. Por isso que o sistema digestivo está ali mais central. e se você olhar para você, o que acontece? O sistema digestivo praticamente está o quê? No meio dos seus tecidos. Exatamente, seguindo em direção o quê? As partes mais inferiores. Então, com isso, você realmente tem um envolvimento todo tecidual ao redor disso aí. Com isso, o que acontece? Vocês vão ter lá para a quarta semana exatamente o quê? Uma modificação dessas estruturas. Com o passar do tempo, repara uma coisa que está sumindo aqui. Olha lá no A1. Você tem um tal de saco vitelínico. O saco vitelínico é típico de aves, tá? É uma estrutura nutritiva. Mas repara o seguinte que está acontecendo com ele. No A1, ele está cheio, depois ele desenvolve mais um pouco, no A2, e olha o que acontece no B1, ele diminui. Por que ele diminui? Porque exatamente o indivíduo, a estrutura, está começando exatamente o quê? Não mais depender daquele saco vitelínico. Aquele saco vitelínico é nutriente, tá? Exatamente, eventos vão ser o quê? processos nutritivos que vão ser passados para o embrião. Você não vai precisar mais disso, porque agora, já lá, mais ou menos, chegando lá no... Deixa eu ver se dá para ver aqui, sim. No C2, daqui a pouco você já tem uma ligação direta com a mãe, que são exatamente os vasos sanguíneos. Então, esses vasos sanguíneos vão permitir que haja esse elo de ligação e, posteriormente, você faça o quê? Essa captação dessas estruturas aí. Então, o que vai acontecer nisso aí? você vai ter exatamente um processo onde esses vasos sanguíneos da mãe, ou seja, o cordão umbilical, vai estar ligado diretamente ao indivíduo. Então, com isso, vão haver trocas, tá bom? E essas trocas vão ser possíveis em virtude disso. Ou seja, você vai ter um processo onde o indivíduo vai permitir que haja trocas entre ele e, é claro, a mãe. Repara que o intestino já está começando a dividir em várias partes, tanto que ali você tem o quê? O anterior, o médio e o posterior. Já mostrando que você vai ter o quê? Uma série de partes que vão ser envolvidas por tecidos. Por isso que você está lendo ali que existe o quê? Pregas. Pregas são exatamente o quê? Camadas tecidoais que vão envolvendo o quê? A estrutura o quê? Toda digestiva. O que você vai dar, também, vai chamar de sistema digestivo. Esse processo todo vai fazer com que depois, posteriormente, mais adiante, quando o indivíduo já estiver para ser formado, já estiver praticamente com alguns meses de desenvolvimento, você já tenha toda a base dele estrutural formada. Aí, repara, tem alguma coisa que é muito importante que está aparecendo no meio, que exatamente eu falei que iria aparecer agora, que ele falava exatamente de um vaso. Ali, a chamada artéria celíaca. Artéria celíaca é exatamente uma artéria que passa ali pelo meio exatamente do quê? Do sistema digestivo. E ela vai ser o quê? Irrigar todas as regiões, exatamente, dos órgãos. Repara que você tem o fígado lá à sua direita, em relação à estrutura, aqui na figura esquerda. Você tem lá o fígado, você tem o estômago um pouco mais deslocado para a esquerda. Depois, você tem embaixo a questão dos intestinos, onde você vai ter o delgado, o grosso. Todos eles vão estar ali. E o que acontece? Essa estrutura vai exatamente daqui a pouco dar expansão aos órgãos. Por isso que logo após essa fase primitiva, vamos dizer assim, onde você vai ter, por exemplo, lá no início, quando o indivíduo está sendo formado, você vai ter lá a cavidade oral, faringe, o próprio sistema respiratório, que não vão funcionar, diga-se passagem. O embrião, ele não tem isso funcionante. O sistema digestivo é formado, porém, a estrutura toda não acontece o quê? Ela não é, digamos assim, ela entra em atividade. Ela só vai entrar em atividade depois do indivíduo nascer. Mas por que ela não tem atividade? Ela não está formado o sistema digestivo? Mas pensa o seguinte, tem uma coisa que está ligando o que? O embrião à mãe, que se chama vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos estão exatamente com essas estruturas e, consequentemente, possibilitando que esse indivíduo não precise exatamente depender do sistema digestivo, porque a mãe está realizando todo o processo de digestão, todo o processo de respiração. Então, sistema respiratório e sistema digestivo estão o quê? Formados, mas estão parados. Não estão exatamente no seu trabalho constante. Tanto que o bebê, quando nasce, ele chega, quando começa exatamente a trabalhar o sistema digestivo, ele bota, ele vomita um pouco o quê? De líquido amniótico, as fezes dele ainda estão um pouco inconsistentes, porque o sistema digestivo está entrando em atividade, está começando exatamente esse trabalho. Então, com isso, você não dependerá dele para a manutenção do embrião. Então, você depende exatamente do quê o embrião? Vai depender da ligação com o quê? Com o cordão umbilical, onde você tem exatamente o quê? A questão dos vasos, os quais você tem o quê? Duas artérias que vão fornecer o quê? Oxigênio, nutrientes para esse embrião até o momento desse nascimento. Querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa, garotos? Até agora não. Até agora não. Ok. E o resto? Já está indo engarrafamento? Ok. Vamos embora. Então, como eu disse, temos lá o fígado, aparelho biliar, pâncreas. Ou seja, daqui a pouco eu vou chamar essas estruturas aí de órgãos anexos. São uma série de órgãos que estão próximos ao tubo digestivo e que vão auxiliar exatamente em diversos aspectos metabólicos. Ou seja, deixa eu ver se... Não, não tem ninguém. Então, com isso, diversos aspectos metabólicos que serão importantes para o quê? Para o organismo. Então, esses processos metabólicos em relação ao organismo vão favorecer o quê? A questão da digestão, a questão exatamente do processamento em relação ao quê? A nutrientes. Então, vai ser importantíssimo que haja exatamente essas estruturas dando esse respaldo, esse apoio ao organismo. Com isso, com o caminhar exatamente da formação dessa estrutura, repara só, aquele vaso sanguíneo que eu chamei exatamente o quê? Aqui atrás, vou até voltar um pouquinho, a chamada artéria celíaca, ela vai se ramificar. Quando ela se ramifica, vai exatamente para os chamados intestinos. Lembra que eu falei para vocês que existe o quê? O anterior, o médio, o posterior? Isso aqui é exatamente o que você está vendo agora. O que seria exatamente a origem de quem? Da questão do intestino grosso, exatamente a questão do intestino delgado, exatamente as estruturas que você vai ter que vão dar todo o apoio para nós até o resto da vida, em função exatamente do quê? Depois que você se alimentar e realizar todos os processos metabólicos. Repara lá, no intestino médio, nós vamos estar falando exatamente de quem? No intestino delgado, você vai ter o quê? A grande parte dele é o que eu vou chamar de duodeno. Lembre-se que o duodeno é a parte exatamente final, como eu falei ainda agora, que realiza o quê? O processo digestivo. Quando você terminar toda a parte química da alimentação, ela vai terminar aonde? No duodeno. O duodeno vai encerrar esse processo químico. Depois do jejuno, a segunda parte, vai favorecer o quê? A absorção. Então, depois do duodeno, no intestino delgado, você tem sempre o quê? Três partes. Duodeno, jejuno e hílio. Duodeno termina a parte química. Jejuno faz a absorção de nutrientes. E depois, o hílio, nada mais é do que o quê? Apenas uma ligação entre o intestino delgado e o intestino grosso. Tanto que a gente chama ele de hílio secal. Então, você liga um ao outro e depois vai em direção ao intestino grosso, onde você vai ter a formação do bolo fecal. Tanto que depois, repara quem está lá, o intestino posterior é exatamente o intestino grosso. Onde você vai ter o quê? A parte do chamado colo transverso. É aquela parte, repara no desenho, aquilo que está em cima, exatamente mais reto. Porque você tem o ascendente, o colo ascendente, transverso, depois o descendente. E depois segue o quê? Segue em direção exatamente à saída do ânus. Sigmoide, reto. Então, com isso, o que vai acontecer? Exatamente a parte final do quê? Da estrutura do aparelho digestivo. E repara que ela é toda vascularizada. Porque exatamente ali você vai ter o quê? Ah, vou ter outros processos digestivos ali? Não. No intestino grosso, você não tem mais nenhum processo químico. Só tem, ao máximo, a absorção de água. Somente isso. Todo o processo final aconteceu tudo aonde? Lá no duodeno, no intestino delgado. Com isso, vamos agora reparar e mostrar agora para vocês o que seria a estrutura depois quando o indivíduo nasceu. Nós. Como é que seria a grosso modo essa estrutura toda anatômica? Mas lembre-se, a gente ainda vai passar, vai falar de enzimas, vai falar de uma série de processos que vão acontecer em cada um desses segmentos. Aqui você está vendo o quê? Apenas uma visão mais abrangente da estrutura do sistema digestivo. Repara lá, na boca, onde você tem os dentes das glândulas salivares, que depois a gente vai conversar sobre elas, você tem exatamente o processo da produção de saliva. Ela vai ser importante para quê? Para uma série de questões ligadas ao bolo alimentar. Primeiro, ela faz uma lubrificação. Por que a lubrificação é importante? Porque senão, o bolo alimentar, ele estaria o quê? Machucando exatamente o tecido. Porque eu vou mostrar depois para vocês que o esôfago é um mero tubo condutor entre a boca e o estômago. Então, se ele passasse sem a devida lubrificação, sem a devida exatamente a umidificação, o que aconteceria com o bolo alimentar? Ele ia começar a ferir exatamente o quê? Ou todo o tubo digestivo. Por isso que a gente fala, mastigue bem os alimentos, degluta depois após ter mastigado bem. Por quê? Porque senão ele pode ferir exatamente a linha do esôfago. Outra coisa, limpeza. Você tem enzimas exatamente também na questão da saliva, que a gente vai falar depois. Então, a saliva é muito importante em função disso aí. porque ela vai ter esse processo de limpeza correlacionado aos seus conteúdos. E uma coisa bastante importante que agora eu vou falar. O único processo, olha o que eu estou dizendo, e não me esquece, não. O único processo digestivo que você tem na boca e que apenas também só seria o início, é o início da queda de quem? Dos açúcares. você, na saliva, apresenta um único tipo de enzima que a gente chama de pitialina ou amilase salivar. De novo, falei que a saliva faz o quê? Lubrifica o bolo alimentar, faz a limpeza desse bolo alimentar posteriormente, e depois você faz o quê? Digestão. Digestão de quê? Açúcares. Inicial dos açúcares. Ah, mas proteínas e lipídios. Não começa na boca, não? Não. Não existe enzimas para a quebra de lipídios do quê? Para o organismo. Então, lá no organismo, você somente vai ter o quê? A questão das quebras enzimáticas relacionadas com o quê? Com açúcares. Entendam sempre isso. Não falem que, ah, não, mas existe na boca, a gente quebra outros nutrientes. Não. Somente açúcar. E por causa de quem? Da pitialina, tá? Ou amilase salivar. Até mesmo o termo amilase salivar é por quê? Ásia de em cima. Amilos de amido. Então, começa a queimar o quê? Os primeiros açúcares ali transformam o amido em pequenas moléculas. E o amido vem de onde? Amido é exatamente o amido é um açúcar de reserva de vegetais. Então, ali você tem o quê? As primeiras quebras de açúcares, não só de açúcares vegetais, mas de outros pequenos tipos de açúcares. Você transforma no que a gente chama de disacarídeos. É ali que vai aparecer sacarose, maltose. Então, com isso, o que vai acontecer? Depois, posteriormente, a segunda fase de quebra dos açúcares vai acontecer mais lá embaixo, no intestino delgado. Tá? Mas na boca, só acontece o quê? A primeira digestão é de açúcares. Está claro isso que eu estou falando? Garotos, me respondam. Para depois me dizer que tem outras coisas que estão sendo quebradas. Estou falando com Stephanie, Beatriz, Carlos, Caroline, Clayton, Daniela, Davi, Helder. Está claro que eu estou falando? Ótimo, pronto. Estão vivos. Estou preocupado. Isso. Quer sinal? Está tranquilo, Daniela. Hã? Não entendi. Fala, Daniela. Está tranquilo. Está tranquilo. Ótimo. Estão vivos, graças a... Ok, Davi. Estou preocupado. O fone não quer desconectar para abrir para a gente falar. Isso está demorando para a gente falar. Não entendi. Espera aí, Daniela. Deixa eu botar aqui o... Não estou te entendendo. Deixa eu botar um fone aqui porque está difícil. Espera aí. Fala aí, de novo. É porque às vezes a gente está querendo desconectar o fone para falar alguma coisa e ele não aceita. Por isso que a gente demora um pouco para falar. Mas está tranquilo, Daniela. Ah, você está falando pessoal? É, por mim é por isso, né? Se preocupa. Ó, Daniela, 8h40. Você acha que eu estou... Se eu sou, eu não estou preocupado, fica tranquilo, relaxa. Tinha que estar entrando desde 15h, 20h para as 8h, 7h30. Você tem essa dificuldade. Você é igual a sala de aula, meu irmão. Repara. Repara se não é o mesmo replay. Nove pessoas. Lembra da... Fecha os olhos e lembra da sala. Olha para a sala agora. Você está nesse instante na sala de aula, não é o Nimi. Olha para a sala. Se não tem nove pessoas. E depois fecha os olhos de novo e pensa em nove horas da manhã. Vai estar todo mundo aqui, não é isso? É verdade. Então, é o mesmo... Ah, e até a gente está fazendo da renda. Porque é exatamente... É a mesma coisa. Só mudou o que era real e agora é virtual. Nada mudou. Continua isso. Tem gente que vai continuar na mesma toada. Não tem problema. Olha a minha cara de preocupado, meus olhos marejados porque eles não entraram. Quem aqui, se está tendo dificuldade, entra mais cedo. Mas já posso até aproveitar que eu dei essa paradinha e um conselho para vocês. Os nove, depois você passa para os outros no dia que eles entrarem. Que é o seguinte, entrem cedo semana que vem. porque a prova tem hora para abrir e tem hora para fechar. Então, se vocês não fizerem a prova, o sistema fecha. E aí, vai ficar só no... Ai, meu Deus, Marco, me dá uma... Não, não tem como dar uma chance. Dá o sistema. Aí é o computador. Porque o Marco dá dez minutos. Dá, fica mais um pouco. Vai, acaba essa questão. Vai, passa... Ele... O computador é bom por causa disso. É prático. É sistemático. Ou seja, começou o horário X, tem que estar lá. Ah, mas eu tenho dificuldade. Entra antes. Entra às sete horas. Fica me esperando aí. Faz o que quiser. Mas, entre no horário. Porque senão, vai ser o... Isso aí é o replay da aula. Isso aí não... Isso aí... Daniela, esquece eles. Você apenas fala isso. O professor falou para ficar entrando e saindo, entrando e saindo, que vai entrar. Vai por mim que entra. E se não entrar, não vai fazer a atividade. E semana que vem, certamente, não vai fazer a prova. Tá? Então, relaxa. Fecha a atenção na tua aula. Fica tranquila. Relaxa com eles. Isso aí pode estar sem. Se você fechar os olhos, você vai enxergar a sala de aula agora. Fria, daquele jeito, ou lá na frente. E o pessoal todo só vai aparecer às nove, nove e meia, dez horas. E aí, professor, já acabou? Aquelas coisas, né? Mas, vamos embora. Voltando aqui. O que me importa é o seguinte. Não essa questão, mas o que importa é se vocês entenderam a questão da saliva. Lembre-se que a saliva tem o quê? A pitialina. Que tem a única enzima que exatamente atua na boca é a enzima para açúcar. Ou seja, a chamada amilase salivar. Então, com isso, você tem os eventos exatamente ligados a açúcares. Apenas isso. Lipídios e proteínas são quebrados em outras regiões, em outras estruturas de órgãos. que depois nós vamos conversar. Não agora. Mas aí, vamos continuar lá nosso passeio. Repare. Você vai ter lá uma questão, obviamente, que para tudo isso que eu estou falando, e eu vou continuar daqui a pouco falando das outras partes do sistema digestivo, é obter as moléculas para o quê? Para você ter, dentro da sua estrutura digestiva, moléculas para fazer o quê? A nossa contribuição para o nosso corpo. Ou seja, tudo aquilo que a gente tem falado, hormônios, que tem hormônios, tem enzimas, tem proteínas, a gente fala de tegumento, fala um monte de coisa. Tudo isso eu preciso o quê? De subsídios. Eu preciso exatamente o quê? De materiais, estruturas para que eu faça o quê? A construção. Essa construção, esse evento aí, só vai ocorrer se você consumir algo. Alimento. Aí você vai levantar o braço para mim virtualmente e dizer assim, Marcos, você não falou lá no sistema renal que eu faço o reaproveitamento de substâncias? Eu falei, correto? Você está pensando certo. Faz sim. Mas só que até aquele reaproveitamento para acontecer no sistema renal, você teve que consumir algo antes. Então, o digestivo é importante? Claro que é. Porque, obviamente, ele vai dar o quê? A matriz primária para que haja a construção de uma série de outros itens que compõem o nosso organismo. Eu só, inclusive, se eu vou poder reaproveitar no sistema renal, lá nos néfrons, por quê? Porque os néfrons vão permitir exatamente a absorção desses itens. Então, com isso, de que itens? Itens dos quais você consumiu. Itens dos quais vão estar circulando no plasma. E esse plasma só vai ter o quê? Materiais, açúcares, lipídios ou aminoácidos se você consumir os alimentos. Caso, ou sais minerais e água também, certamente. Então, caso contrário, você não vai fazer absorção de nada, não vai fazer consumo de nada. Então, com isso, é importante que tenha sempre isso na cabeça. E aí, passando, continuando o nosso passeio aí no sistema digestivo, vamos de novo ir para o lado aí. E como eu falei, nós vamos conversar de cada nossas partes. Não acho que, ah, não, então acabou, estou vendo o sistema digestivo aqui em Serrão, vamos para casa. Não, nada disso. Olha, já estão em casa. Então, o que acontece? Você tem o autobus digestivo, o esôfago, que faz essa comunicação entre a boca e o estômago, levando o que? O alimento. Pense sempre no esôfago quando a gente for conversando, tá? Lembrar a ideia da musculatura o quê? Lisa. Tudo isso aí é musculatura lisa. Isso que eu tanto falei nas outras aulas, mas que se não vê, ah, mas você não foi só meu aluno, não tem problema. O professor um dia falou no seu ouvido isso. Que a musculatura lisa, musculatura que é o quê? Involuntária, favorecerá o quê? A passagem de quem? De onde? Da boca em direção ao corpo. Então, essa, obviamente, esse evento de condução é muito importante. E esse evento de condução será feito para a musculatura lisa, que é involuntária e que manda, obviamente, o quê? É um movimento ondulatório, vamos chamar assim. Lembra aquela história que eu falei da mangueira com água, do jardim? que agora você está guardando, aquela mangueira de água do jardim. Você poder tirar a água, exatamente lá, a água de dentro da mangueira para não guardá-la com água, você vai empurrando a água de dentro da mangueira. Então, com isso, você vai expulsando a água daí. Então, exatamente isso, expulsão, você retirar o quê? Toda a água de dentro da mangueira. Mesma coisa no sistema digestivo. O bolo alimentar, quando passa para o esôfago, ele vai ser conduzido ao longo do tubo. Esse tubo todo vai passar por onde o quê? pelo estômago, intestino, delgado, grosso, até chegar na parte final de ejetos, que vão ser exatamente o quê? A questão do ânus. Então, tudo isso vai ter que passar, vai precisar passar por onde? Além do esôfago. Você vai ter lá o estômago, tá bom? Onde aí vão acontecer, depois eu vou te dar só detalhes, processo de digestão enzimática de proteínas, tá bom? As proteínas vão exatamente passar por essa, por esse processo de digestão. Deixa eu só, nossa, hoje está demais aqui, só um minuto, licença. Então, você vai ter um processo de digestão aí, muito importante, tá? Proteico. Depois você vai ter o quê? Participação lá do fígado, que depois eu vou te explicar por que a bilha é tão importante em relação às gorduras, tá? Ela tem um processo que a gente chama de emulsificação, que eu vou te contar o que vai ser. Exatamente, que ele vai transformar grandes moléculas de gordura em pequenas moléculas de gordura, vai ter um motivo pra isso. A vesícula biliar, como estrutura anexa, vai ajudar nisso. Depois ele vai passar depois do estômago, em direção ao intestino delgado. No intestino delgado, você tem a parte final de digestão. Então, lá no duodeno, na primeira parte do intestino delgado, você vai ter todo esse processo digestivo, que exatamente vai favorecer o quê? A parte final dessa digestão. Consequentemente, tudo que você tiver que digerir, vai digerir até ali, pra depois você absorver aonde? Na segunda parte do intestino delgado, o jejum, e depois seguir em direção que o intestino grosso, onde você vai formar um bolo secal. Então, com isso, toda essa parte de digestória envolve essas estruturas, e é claro, tudo isso vai precisar que passe o quê? Pro que a gente chama de trata alimentar. E é claro, toda a nossa história tá começando na boca, tá? E o que você tem lá de tão importante em relação a isso? Em primeiro lugar, os dentes. Os dentes vão fazer exatamente a modificação. Então, com isso, a questão de você ter o maxilar superior ou inferior, esse conjunto de dentes, faz com que eu possa, o quê? Modificar a estrutura do alimento. Por isso que, geralmente, o que vai acontecer ali? Você pode transformar, por exemplo, um pedaço de carne, você pode cortar, triturar, amassar, perfurar, rasgar, esmagar. Todos esses verbos, todos esses exatamente, ações, são feitas pelos maxilares. Exatamente fazendo o quê? Essa pressão em relação ao quê? Ao alimento, modificando o ovo. Então, com isso, com essa modificação, o que vai acontecer? Você vai mudar essa estrutura, você vai mudar a condição do alimento. Ele vai exatamente se tornar o quê? Mudar a sua estrutura? Por que eu mudo a estrutura? Favorecer a digestão. Porque você tem que pensar o seguinte, a digestão sempre vai ser eficiente, mas quanto menor for o pedaço dessas estruturas, mais rápido as enzimas vão atuar. Porque ela depende muito disso aí. Porque, por exemplo, pensa o seguinte, você come, de repente, um alimento rápido. Você sente que, às vezes, quando você come muito rápido, o que acontece? Parece que ele fica aquele troço parado no meio do teu estômago, no teu intestino, fica aquele ali todo entalado, exatamente, não movimenta-se. E isso é muito importante em relação a isso aí. Espera aí, só um minutinho. E por que isso é tão importante que você está falando, Marcos? Porque isso faz com que você tenha exatamente o quê? Uma reestruturação alimentar. Quando eu corto, esmago, amasso, trituro, perfuro, eu torno o alimento o quê? Mais do quê? Mais do que processável. É como uma fábrica, tá? De repente, você chega lá, você vai pegar o carro e quer agora para desmontar o carro. É um carro lá velho e você quer desmontar esse carro. Se você fosse trabalhar com aquelas peças grandes, pneus, a questão da própria carroceria, ficaria ruim. Então, como é que eu faço o reprocessamento dele? Vou quebrando em partes menores. Separa a borracha, separa os fios, separa a parte metálica, o vidro, tudo isso para exatamente fazer o quê? Um reprocessamento, fazer exatamente um reaproveitamento daquela ali, uma reciclagem. A ideia exatamente do sistema digestivo é isso, transformar aquilo, tudo que era grande, que eu chamo de início, de alimento, aquele sanduíche, aquela pizza, aquela feijoada, aquele churrasco, em partículas menores, porque exatamente as enzimas vão começar a trabalhar nisso aí. E esse primeiro processo começa lá na boca. Outra coisa que ajuda exatamente esse alimento, além dos dentes, de cortar, perfurar, demagar, triturar, é a língua. O que faz a língua além de a gente usar para falar muito? Exatamente é o quê? Pegar esse alimento e jogar de um lado para o outro. Fazer exatamente o que é um jogo com ele. Toda vez que você vai jogando de um lado para o outro com a língua, o que acontece? Você vai umidificando cada vez mais o alimento. Você vai se notando que ele vai ficando mais pastoso, vai ficando mais o quê? Mais molinho, exatamente o quê? Ele vai mudando sua estrutura, sua estrutura física. Isso, a língua fazendo esse processo, a glândula salivar vai fazer o quê? Umidificar. Então, ele vai começar a umidificar o quê? Aquele alimento com esse jogo da língua e com esse cortar dos dentes, exatamente essa estrutura. Isso vai fazer com que ele vá seguir para o quê? Em direção ao esôfago. Então, quando ele começar a descer exatamente no que a gente chama o quê? De trato gastrointestinal, que é exatamente um tubo. Esse tubo vai começar lá, depois da boca, em direção, e terminar no ânus. Mas é um tubo? É, é só você olhar. Ele tem diferentes formas, mas é um tubo. E no meio desse tubo, você tem alguns órgãos que vão entrando no meio dessa história aí, que é o fígado, o vesiclobiliar, o pâncreas, são exatamente estruturas anexas, são acessórios, como está escrito aí. A gente chama aqui de glândulas anexas. Por que glândulas? Vão ter exatamente elementos que vão ser exatamente, vão sair. Lembra que, por exemplo, o pâncreas, vamos tocar aqui na questão do pâncreas. Lembra que o pâncreas, quando você, exatamente, eu falei dele para vocês, você tinha uma parte, o quê? endócrina e exócrina. O endócrina era o quê? A questão dos hormônios, não é isso? Onde eu falei exatamente o quê? De insulina e glucagon. Já o exócrina era o quê? O suco pancreático. A parte o quê? A do quê? Do suco digestivo. Como é que é o nome dessa glândula mesmo, menino? Me dá um branco agora. Fala aí para mim. Como é que é o nome do pâncreas como é que eu chamo pâncreas em relação a essas glândulas? Exócrina? Contem aí. Vamos ver se o pessoal entra enquanto eu estou aqui falando, vocês me ajudando com essa dúvida. Vamos lá, de novo. É bom que tem pouco que dá para falar. Stephanie, Beatriz, Caroline, Cleiton, Danieli, Davi, Helder. Como é que é o nome do pâncreas, da glândula do pâncreas? Quando eu refiro a ela? Endócrina, professor? Também. 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 Está errado, não. Está o meio certo. 50%, Cleiton. Seria... Eu não tenho dúvida se seria a bilha aqui também. Tem o que, Danieli? Estou com dificuldade. Deixa eu botar aqui de novo meu fone. Vamos lá, Danieli. Você falou o que? Eu estou com dúvida aqui da Billy. A da Billy? A gente vai começar daqui a pouco sobre ela. É ligada ao fígado. É outra história. Eu quero saber do pâncreas. É ligada ao fígado. Tem um suco pancreático. Uhum. Que é uma secreção que tipo? Endócrina? O suco pancreático? Ela é jogada onde, menino? Uma cavidade, não é isso? Você é o suco pancreático, ele não vai para o sangue. Você não tem suco pancreático no sangue. Você tem uma cavidade. Que é o quê? O intestino delgado. Isso aí eu já ajudo vocês. Então, ela é exócrina e endócrina. Então, ela é uma gândula. Nem eu enrolando aqui para o pessoal entrar na sala. Vamos embora. Anfícina ou mista, garotos? Anfícina ou mista é a glândula que apresenta o quê? As duas funções. Exócrina e endócrina. Concordo lá com o Cleito. Endócrina por quê? Insulina e glucago. Enzimas, é... Exatamente. Hormônios que vão trabalhar em cima de quê? Para a captação, obviamente, que é endoglaglicose. Tá? São lançados na corrente sanguínea. E por que exócrina? Minha amiga estava falando em relação aí ao suco pancreático. Porque exatamente ela cai numa cavidade. Vou mostrar depois isso para vocês. Que é no intestino delgado, no duodeno. Ali no duodeno, ele sofre o processamento, ajuda exatamente o quê? A digerir a parte final do quente dos alimentos. Tá? A vesícula biliar é uma outra história. Ela é uma estrutura anexa ao fígado. A bile vai ser exatamente o quê? Tá vendo que ali você tem a vesícula biliar? Olha para o desenho. E tem um canalzinho azul. Aquele canal ali é o ducto biliar. Aquele canal azul, depois eu vou te mostrar nas figuras mais próximas, que ele joga exatamente para onde para o intestino delgado. Ele ajuda exatamente a quê? A processar a questão da gordura. A gordura vai ser processada, vai exatamente diminuir. Ela tem um poder que a gente chama de emulsificante. É dentro do detergente que você tem na sua pia. O detergente faz o quê? Se você jogar na sua panela para tirar uma camada de gordura, ele vai transformar aquelas grandes moléculas de gordura em menores. Por isso que depois você lava a sua panela e consegue soltar tudo. A ideia aqui é essa. Você não precisa tomar o DD nem nem polo, certamente. Mas a bile vai ter uma função onde? Ela transforma uma grande gotícula de gordura numa menor. Para quê? Para as enzimas poderem atuar. Enzimas que depois eu vou chamar de lipases. as lipases exatamente vão favorecer a sua quebra em função da vesícula biliar. Porque a vesícula biliar vai liberar bile. E a bile exatamente vai favorecer isso. O que ela possui? Depois eu vou te contar. Não agora. Melhorou agora a sua curiosidade, Danilo? Então, aí com esses processos todos são exatamente órgãos acessórios. Esses órgãos acessórios... Oi? Não, dá para esclarecer. Tranquilo. Mas a gente vai falar mais dela. Não se preocupe, não. Ainda vamos falar muito, mais não, muito dela. Você tem o trato gastrointestinal. Voltando para ele de novo, eu lembro ele como um todo. Lembre-se que você tem a parte superior, onde você vai ter o quê? Gavidade bucal, faringe, esôfago. Depois a gente vai o quê? Exatamente indo para essas outras partes, mediana e inferior. Ah, por isso que você falou lá quando estava falando em embriologia, que existia exatamente a parte superior, mediana e inferior? Isso aí. Isso tudo foi originado exatamente de hoje, daqueles folhetos embrionários, quando começamos com o quê? Com ectoderme e andoderme. Você exatamente vai originar cada um dessas camadas, exatamente que você está o quê? aprofundando em relação ao quê? A estrutura do sistema digestivo. Então, repara lá. Superior, cavidade bucal, faringe, esôfago. Depois, mediana, estômago, intestino delgado. Depois, inferior, intestino grosso, reto e ânus. Que esse é o final. Então, com isso, quando você tem essas cavidades, você permite que haja o quê? Todos os passos dos processos digestórios. E aí vem exatamente essas seis ideias que você tem em relação a próprio sistema digestivo. Isso é muito importante, garotos. Isso aqui é importantíssimo. Fale, inclusive, para os outros que não estão assistindo, que depois estudem isso lá no meu vídeo. Isso é muito importante. Por quê? As etapas que você passa exatamente para transformar esse alimento. Eu só falei, ah, você corta, esmaga, capta, tá bom. Mas o que vai acontecer cada uma dessas coisas aí? É exatamente o que está falando esse texto aí. Primeiro, ingestão, captação do alimento. Você capta. Aí sempre uma coisa que sempre eu brinco com vocês. Como é que vocês começam o processo alimentar? É na boca? Aí vocês falam, sim? Eu falo, não, não é na boca. Só em você pensar no alimento, só em você pensar agora, nesse instante, que lá na mesa da sua cozinha tem lá aquela torta de morango com chocolate, aquele suquinho de laranja bacana, com aqueles salgadinhos, aquele queijinho quente, aquele mistinho, que está cheirando aí, você está até sentindo o cheiro dele. Tudo isso que você está pensando agora foi seu sistema exatamente o quê? Seu cérebro que fez com que houvesse o quê? Essa captação dessas informações. Então, essas informações foram levadas para onde? Quando você, quando eu falo em alimento, direto para o teu sistema digestivo. Meninos, uma coisa que a gente vai ver já já é que o sistema nervoso autônomo enerva toda essa estrutura do sistema digestivo. Por que você acha que exatamente, por exemplo, se eu te der um susto, vamos dizer, eu te der um susto, mandei você sair correndo. Então, o sistema digestivo praticamente parece que para, você trava. Por que ele trava? Porque ele diminui tanto que você, principalmente, você não tem mais um movimento de motilidade, porque você precisa da energia voltada para outros músculos. Então, o que acontece? Por que quem controla isso? Eu não controlo isso, Marcos. Claro que não. Quem controla isso é o teu sistema nervoso autônomo. É ele que te manda a ordens involuntárias para que haja movimentação ou diminuição dessa movimentação. Então, é muito importante o sistema nervoso ligado ao sistema digestivo. É importantíssimo que haja isso. E por que é importantíssimo isso? Porque isso... Nossa, hoje está aqui. Espera aí. Só um minutinho, garoto. Isso faz com que a estrutura... Pronto. Vamos ficar incomodando a gente. Isso faz com que a estrutura do organismo possa receber ordens. Por isso que eu falo o tempo todo que é involuntário. Tubo é involuntário. Por que involuntário? Porque tem mensagens que estão chegando ao sistema nervoso autônomo e ordenam que haja esse peristaltismo, que haja essa movimentação. Depois disso, secreção. Secreção exatamente é o quê? Porque várias partes da própria estrutura da parede do trato gastrointestinal vai secretar o quê? Água, ácidos, ou seja, que são as enzimas, tampões, mas vai ter ácido também? Vai. Quando a gente falar, por exemplo, lá do gestão do estômago, você vai ter ácido clorídrico. Lembra que eu falei para vocês, olha, o suco gástrico é formado por quê? HCL, ácido clorídrico, mais enzimas. E depois eu vou te contar quais são. No conjunto se chamam proteases. Então, todos esses eventos vão favorecer isso. Tampões. O que é tampão, Marcos? Tampão é exatamente para você manter o pH. Por que tampão é tão importante para o sistema digestivo, pessoal? Agora eu vou te contar um detalhe. É porque no sistema digestivo, meninos, você vai ter enzimas com pH específicos. Vão ter exatamente eventos onde você vai ter o quê? Um processo que favoreça essa o quê? Essa questão dessa atividade enzimática. Então, as enzimas, por exemplo, já vou adiantar uma coisinha para vocês. Vocês vão ter as enzimas ácidas atuando aonde? pH baixo no estômago. Vocês vão ter o quê? Enzimas de pH alcalina atuando aonde? Intestino delgado. Isso é muito importante em função disso aí. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Você vai ter processos os quais vão favorecer essa atividade, vão ter processos os quais vão favorecer exatamente o quê? A ação das enzimas. Você precisa que as enzimas tenham o quê? pH específico. Enzima de estômago não atua o intestino delgado, porque no estômago você tem pH ácido, no intestino você tem pH alcalino, pH diferente, pH acima de 7. Isso é o pH alcalino. Abaixo de 7 é o pH ácido. Então, nesse pH é que montou ácido as enzimas do estômago. Está claro isso, menino, se não tiver, me pergunta. Professor, eu teria uma vista aqui, não sei se é pertinente. Porque as pessoas falam assim, a pessoa está com mau álito é problema no estômago. Realmente tem essa... Tem, tem sim. Você pode ter a questão, tem alguns fatores envolvidos nisso aí. Às vezes a questão de acidez, a questão da acidez, por exemplo, entra muito nisso. Se você tiver um pH muito baixo, tiver muita produção de HCL, de suco gástrico, pode acontecer isso. Há a questão do mau álito em função disso. Há a questão também ligada a bactérias. Por exemplo, você tem uma bactéria que é típica do chamado esfíncter, de um esfíncter, que é uma válvula que regula a passagem entre o esôfago e o estômago. Deixa eu explicar isso, porque se fosse na sala até mais fácil. Deixa eu voltar um desenho aqui. Pronto. Repara aqui onde está o estômago, que está na sua direção, no centro desse desenho. Entre o estômago, tá, e o esôfago, deixa eu... Pronto. Vamos dizer que a minha caneta vermelha é o esôfago e aqui minha mão é o estômago. O que acontece? Entre o estômago, meu punho, com o esôfago, você tem uma porta aqui que regula isso. É uma válvula mesmo. Essa válvula abre e fecha, permitindo que o quê? O bolo alimentar passe do esôfago, que é minha caneta, em direção ao estômago. Essa válvula, eu chamo de esfílter, tá? Existem algumas delas. Entre o esôfago, estômago, estômago, intestino, intestino, anos. Então, você tem exatamente o quê? Portões de passagem. Às vezes, o que acontece entre essa do esôfago e estômago? Às vezes, aparecem bactérias que atacam ali. Uma delas, que é a mais famosa, que exatamente dá uma série de inflamações, é conhecida como Helicobacter pylori. A famosa Helicobacter, H-pylori, que todo mundo fala, é isso. Isso, a famosa H-pylori, que todo mundo, que o pessoal esquece de falar Helicobacter. Então, o H-pylori, essa é a história. Porque ela exatamente ataca ali e desregula essa válvula. Então, com isso, de vez em quando, ele libera pequenas quantidades de suco digestivo em direção ao estômago. ou, perdão, direção ao esôfago. E ali, além da história de você ter a questão do hálito modificado, você sente uma certa acidez. Você sente exatamente um hálito um pouco mais acidificado. Você sente um gosto amargo na boca. Pronto. É isso. O termo amargo é por esse motivo. Porque o suco gás, obviamente, é ácido. E ácido é amargo, é azedo. Tá bom? É o sabor do ácido. Então, por esse motivo, pode causar, sim, isso. Isso pode ter, o quê? Em diferentes graus. Mas tem a ver, sim, essa relação. Além da própria, o quê? A própria boca em si. A questão de, às vezes, ter resíduos. Você também sente que bactérias que vão atacar, obviamente, as regiões próximas aos dentes. Pode causar, também, a própria questão do mau hálito em si. Pode somar várias coisas nesse aspecto. Tá? Seria isso. Então, com isso, além de você ter esse aspecto secretor, como está aqui no 2, você tem até o 3. O 3 também é muito importante. Mistura e propulsão. Mistura o que eu te falei ainda agora. É o que a boca faz. Ela começa o processo de mistura. Isso vai acontecer em relação ao tubo digestivo? Vai. Porque lembra que eu te falei que a questão do esôfago é a tal da mangueira? E essa mangueira está lá. Estou empurrando a água, empurrando, empurrando, fazendo com que haja, obviamente, o quê? Uma passagem... Não, agora não. Eu quero atualizar a Java agora. Hoje, realmente, é o dia. O computador Simão quer atualizar o Java agora. Nesse instante. Deixa eu só botar o carregador aqui. Então, meninos, o que acontece? Só um minutinho. Deixa eu só botar o cabo aqui para dar energia. ele vai desligar. Some. Vamos ver se o povo aproveita quando estou botando dentro do cabo e entra na sala. E vão tentar uma, duas vezes. Ah, vamos embora. Não consegui entrar, então vamos embora. Faça isso no dia da prova para ver o que vai acontecer. Pronto. Faça essa energia. Estamos ali com a energia. Então, com isso, meninos, isso é muito importante. Espera aí. Outro problema aqui. Um gato. Até o gato resolveu botar a cabeça dentro do plástico. Tinha que tirar aqui. Espera aí. De novo. Continuando. Como eu estava falando, tem mistura e propulsão. Mistura é o que a boca faz, tá? Então, isso faz com que... Eu não disse? Aí, chegando nove horas, vai todo mundo entrar. Então, o que acontece? A questão do amassar, triturar, esmagar, vai fazer com que haja o quê? A passagem do alimento para o esôfago. O esôfago vai parar esse processo de mistura? Não. O próprio movimento peristáltico, que é o movimento de propulsão. Propulsão, o que é? É empurrar. Eu estou empurrando o alimento ao longo do tubo digestivo para ele ir passando e chegar no estômago e depois passar para o intestino. Então, misturar e propulsionar vão ser exatamente ações que vão ajudar nisso. Por isso que você tem contrações e relaxamentos. Você contrai e relaxa. Contrai e relaxa. É por isso que você vai empurrando o bolo alimentar ao longo do tubo. Isso é o que a gente fala. E isso vai favorecer o quê? Também a liberação de secreções. Vão ter várias secreções que eu vou comentar ao longo do tubo digestivo que vão exatamente fazer esse processo. Então, com isso, o que acontece? Você tem um processo. Aí vem exatamente a quarta parte que está ali. Digestão. O que é a digestão? É um processo mecânico. O que processo mecânico? Mastigar. Propulsionar. Empurrar para o longo do tubo digestivo. Isso é o quê? Mecânico. Com um químico. O que é o químico? As enzimas. Então, mecânico e químico se combinam para degradar o alimento. Então, você vai ter o quê? Mudanças, exatamente, no alimento por causa desses eventos. Mecânicos e químicos que vão fazer com que o alimento seja o quê? Modificado. E aí vai acabar sendo degradado. Por isso que lá na frente você pode absorver. Porque exatamente essa degradação vai ocorrer pelo quê? Pelo fato da ação mecânica, mastigação e, é claro, da propulsão. Tudo isso vão ser eventos onde vocês têm o quê? Esse processo o quê? De atividade. De atividade de ação. Depois que aconteceu o processo químico e mecânico, você degradou, quebrou o alimento, transformou em partículas menores do possível, vem a outra parte. Absorver. Você vai ter o quê? A passagem de íon, água, ou melhor, todas as pequenas moléculas e íons vão passar para onde? do intestino delgado, jejum para a corrente sanguínea. É lá que eu, por exemplo, sempre eu falo da questão das vilosidades intestinais. O que é vilosidade intestinal? É você ter lá uma área da membrana onde ela vai se dobrando. Essa área onde vai se dobrando vai acontecer o quê? As absorções. Eu tenho uma maior o quê? Superfície de contato. Um ponto onde eu posso absorver nutrientes. Então, você vai ter passagem, íons, águas, nutrientes orgânicos, tudo isso passando de onde? Do intestino delgado para o vaso sanguíneo. Então, essa é a parte muito importante por esse motivo. Porque depois que você digeriu, você tem o quê? Que absorver. E, por último, você tem que eliminar tudo aquilo que você não quer mais. Tudo aquilo que exatamente a gente chama do quê? Geral. Em linha geral, discreta. São substâncias que você não digeriu, substâncias que você não processou, parte também, por exemplo, de coisas que você não utiliza, às vezes, na corrente sanguínea, são mandadas para o sistema digestivo para você descartar pelas fezes. É a parte final. Então, com isso, ele vai formar o bolo fecal através de fibras e o intestino grosso vai compactar tudo isso e vai eliminar isso via ânus em função disso. O processo gastrointestinal é tudo isso aí. Todos esses eventos todos vão acontecer ao longo do tubo digestivo e vão permitir que haja exatamente isso que vocês estão vendo agora aí. Ou seja, é como se fosse uma grande fábrica. Repara lá, tudo agora mais rápido e simbolizado. Você tem a boca, o alimento, a água entrou, isso aí vai ser o quê? Os primeiros eventos de passagem entre a boca e o esôfago. Lembre-se, outra coisa, até olhando aqui para o esôfago, estou lembrando uma coisa muito importante. No esôfago não acontece, olha o que eu estou falando, não acontece nenhum processo digestivo. No esôfago é apenas um tubo de passagem. Então, todo o alimento apenas passa pelo esôfago até chegar no estômago. Aí você começa o quê? Os novos processos de digestão. Lembre-se sempre disso, tá? Porque ali você vai ter exatamente o quê? Processos onde? O que você vai ter lá nos processos digestivos? As secreções. É isso que você está vendo ali no desenho. Então, ali eu estou pensando o quê? A questão da primeira parte do quê? Do estômago. A questão também o quê? Quando emenda ali, repara lá, intestino delgado. Também eu secreto coisas. E por que que troca ali, absorve secreto? Porque exatamente no intestino delgado você vai ter o duodeno fazendo o processo final do suco digestivo. Do questão do quê? Do processo digestivo. Inclusive, usando eventos dos outros órgãos anexos. Lembra que você estava me perguntando agora Ah, mas e a bile, professor? E o suco pancreático? Exatamente esses eventos vão atuar ali. Vou mostrar para vocês. Então, isso tudo vai ser processado e depois isso tudo vai seguir para onde? Em direção ao intestino grosso. E depois se elimina através das fezes. Os processos vão ser, claro, absorvidos para onde? Corrente sanguínea. Por isso você está vendo o coração ali. Então, você vai ter vários eventos ali e uma parte deles passa pelo fígado. E por que o fígado vai ser tão importante nisso? Vocês têm que lembrar mais ou menos a questão que eu não sei se vocês já viram imune ou vão ver ainda mas lembra o seguinte o fígado tem uma importante entrada através de um sistema que chama o quê? De veias portas. O que são as veias portas hepáticas? Elas levam o sangue para dentro do fígado. Então, ele metaboliza muita coisa. Ou seja, ele faz modificação de uma série de fatores os quais vão ser às vezes ativados exatamente em direção ao sangue. Então, com isso o sangue fica o quê? Circulando pelo corpo sendo bombeado pelo coração e, consequentemente, esses eventos vão favorecer o quê? O processo digestivo porque você vai poder se secretar vai poder absorver vai poder exatamente fazer o quê? Um controle em relação a isso. E repara uma coisa ali no colo até o que eu estava falando agora que eu disse para vocês que podem acontecer alguns excretos. aqueles eventos exatamente de absorção e secreção também vão acontecer lá no intestino grosso. Não mais digestivos. Digestivo, como eu vou falar de novo, aconteceu até no intestino delgado, o do adeno. Mas, ali em diante, você vai ter o quê? Alguns processos de excreção. Então, às vezes, o que acontece? Fármacos que você não utilizou mais, moléculas as quais são tóxicas vão ser eliminadas pelas fezes junto com o quê? Com o bolo secar. Tá? De novo lá para a boca. Repara, você tem lá o quê? A estrutura da boca com os dentes. Lembre-se sempre disso. Nessa estrutura, esses dentes vão ajudar todos aqueles processos que eu disse a vocês. Triturar, amassar, cortar. Vão ajudar nessa estrutura. E é claro, a questão da... Vocês têm o quê? Vários pontos para sair do quê? De saliva. Então, vão ser exatamente os duplos salivares. Então, você vai poder fazer com que haja o quê? o lançamento de saliva dentro da cavidade bucal. Então, aí, por esse motivo é que a língua que vocês estão vendo aí vai te ajudar a jogar um alimento para um lado e para o outro. Fazer exatamente o quê? Essa jogada de movimentação. E com isso, você vai poder fazer o quê? Os processos digestivos. Lembre de novo que a saliva é importante para quê? Humidificação do alimento, a questão da limpeza e, é claro, favorecer a passagem, a descida dele em direção ao quê? É o tubo digestivo. Então, é muito importante a questão dos eventos salivares. Isso tudo está acontecendo na boca. E é a única parte da digestão que é um processo voluntário. Ou seja, musculatura esquelética, musculatura que você controla. Então, a única parte que acontece aí é na boca. Depois que você deglutiu o bolo alimentar, meninos, acabou. Isso segue em direção ao longo do tubo digestivo e aí, o que vai acontecer, meninos? Vocês não vão ter certamente o quê, mas como parar isso aí. Só se você vomitar. Mas, naturalmente, ele desce num fluxo contínuo até o antes. Então, essa parte toda após a boca é involuntária, independente da sua vontade. Aí, como eu disse, deixa eu só pegar um pouquinho de água. Quer perguntar alguma coisa enquanto eu estou botando aquela água aqui? Tudo bem? Então, vamos lá. Até agora, não. Até agora, não. Até agora, não. Eu faço demais. Fala aí, Cleiton. Com relação à saliva, ela é produzida na boca mesmo ali? Isso, nas glândulas salivares. Você tem uma... Perdão, cortei. Fala. Não, só estou procurando aqui. Eu não sei se dá para ver o duto, a imagem menor. Você tem pontos onde elas se localizam. Sublingual, é porque você não dá para ver as glândulas, tá? Você tem apenas canais de saída. Tem orifícios. Está vendo o que está escrito ali? Orifícios, os adultos salivares. Embaixo, à sua esquerda. Sublingual, está na boca. Ah, vi, vi agora. Segura da boca, um pouco mais embaixo. Só vê pequenas saídas. Essas saídas são exatamente nas bases delas. Por baixo, você tem as glândulas. Ok. Existem várias delas que favorecem exatamente com esse banho que o processo alimentar, que o alimento vai sofrendo. e tem uma outra coisa. Quando você olha à sua esquerda, a questão exatamente da estrutura da própria boca, você ainda tem a questão do quê? Da própria, a ideia da glote. A glote, o que é a estrutura da glote? Repara que ali, você tem o quê? Uma parte, uma cavidade. Quando você olha o pescoço, você tem uma parte exatamente onde? Você vai ter o tú, as vias aéreas, que vão comunicar exatamente com os pulmões, e para a direita, você tem uma outra passagem onde você vai ter o quê? digestivo. É só você olhar ali onde está escrito palato, um pouco depois. Aquela estruturazinha que está ali, parecendo um pêndulo, ela vai tapar exatamente o quê? A via aérea, para que o alimento possa descer. E ele não vai em direção aos pulmões. Por isso, quando você come rápido demais, ou ingere alguma coisa rápido demais, não dá tempo exatamente da estrutura, exatamente da glote, fechar. Então, consequentemente, o que acontece? Vai para o sistema respiratório e você engasga. Você começa a tossir. Então, isso exatamente é importante para que ache o quê? Um impedimento exatamente que age o quê? Esse engasgo, tá? A tosse, obviamente, é um movimento involuntário que é para te proteger das tuas vias, reproteger as tuas vias respiratórias, tá? Entendido. Depois, você vai ter o quê? Outras regiões que são um pouco mais queratinizadas, ou seja, são tecidos. Isso exatamente é o céu da boca. Isso aí é o que a gente chama de palato, né? Que a gente chama de palato duro. Esse céu da boca, tá? Então, você tem ainda as bochechas, a sobra da boca, esses detalhes em relação à própria cavidade bucal. Você vai ter tecido ali um pouco mais, um pouco menos, menos queratinizado, por isso que é um pouco mais sedoso em função disso. Os lábios, você tem o quê? A questão da mucosa, tá? A mucosa, sempre vocês lembrarem disso, de vez em quando eu comento. Sempre você vai ter o tecido de mucosa, toda abertura que é em contato com o ar. Então, o que acontece lá? A questão de você ter, por exemplo, a própria boca, porque é aberta. Então, com isso, o ar vai penetrar. Então, você tem um importante sistema de defesa ali, tá? De imunidade, que a gente chama exatamente de uma imunoglobulina, um anticorpo conhecido como IGA. O IGA é um tipo de imunoglobulina das cinco tipos que existem, que protege exatamente o que é a questão da superfície de mucosa. Então, é importantíssimo ele estar ali. Por quê? Esse anticorpo vai te proteger contra algumas bactérias, alguns eventos exatamente externos, tá? Então, a saliva tem esse poder também de protetivo em relação ao próprio evento boca. vocês têm os palatos, que eu já falei, que são as superfícies. Também, vamos lá. A língua. A ideia da língua, exatamente, é para, como eu disse para vocês, é um músculo, e esse exatamente faz com que haja o quê? Um evento de modificação, não só para a questão dos alimentos, mas também o quê? Articulação de palavras, ajudar na questão de você deglutir, a questão do alimento. Tudo isso faz com que você auxilia nesse ambiente boca. Você tem alguns músculos localizados ali, em função deles. A questão também, em relação a isso, essa modificação, você vai ter os dentes. A questão dos dentes, tá? 32 deles. Você vai ter os incisivos, caninos, molares e pramolares. Eles todos organizados para quê? Para que haja a questão do corte, perfuração, rasgar, triturar, amassar. Então, com isso, os que fazem exatamente você poder amassar são os mais o quê? Mais internos, os molares, que ajudam a esse comprimir do alimento. Os outros cortam, perfuram, modificam. Como eu disse a vocês, eu também não vou me deter muito, porque a gente comentou isso já. Isso faz a modificação da estrutura do alimento. Então, isso é importante em virtude disso aí. repara que a estrutura do dente, só para vocês terem uma ideia. Você tem lá. Inclusive, a gente até viu isso, garotos, quando a gente falou em relação à questão de articulações, tá? E os professores, certamente, dos outros meninos que não estavam na minha turma viram isso. O professor falou isso. Os chamados o quê? Cápsulas articulares. Repara que exatamente na base dos dentes, aqui nessa região, na parte entre a raiz, exatamente a poupa, você tem exatamente o que é articulações. Articulações que permitem que haja o quê? É você ter amortecimento. Ou seja, na hora que você mastiga de glândula a carne, o dente não entra o quê? Marca-se lá dentro. Porque exatamente você tem pontos de amortecedores. Como se fossem amortecedores. Eles amortizam exatamente o quê? Esse impacto que o dente faz em relação, obviamente, ao alimento. Tem as glândulas... Perdão. Tem as glândulas salivares, tá bom? Lembre-se que as glândulas salivares são eventos exócrinos, tá? E como a gente acabou de falar aí, para não ficar repetitivo, umedecimento, tá? E, de novo, esse para ser bem repetitivo, vai participar da digestão dos carboidratos. Só tem a pena digestão de carboidratos. Não me bota outra coisa lá. Só tem uma mania de botar aque e começa com lipídio, de proteína. Não tem nada disso. Somente carboidratos são de... Começa... E começa, tá? Não é também a digestão final. A digestão final você vai ter no intestino delgado. Você inicia a digestão dos carboidratos aonde? Na boca. E aí você tem diversas, obviamente, pequenas glândulas salivares. E aí você tem os tipos delas. Vocais, palatais, linguais. Vão exatamente ajudar a secretar essa saliva através de ductos. Como é a cavidade, como é a cavidade, né, meninos? Isso é uma glândula exócrina, tá? Então lembre-se disso. A glândula salivar é uma glândula exócrina. Por quê? Lança o quê? Seu produto numa cavidade. Que cavidade é essa? Louca. Vocês ainda tem outras glândulas um pouco maiores em função disso aí, Cleiton? Como você estava falando. Você não as vê realmente na anatomia, mas elas estão lá, são grandes. Essas. Por isso que são as principais. Você tem outras menores. Paróxida sublingual e submandibular. Onde você tem grandes ductos que levam exatamente a saliva para fora em função disso aí. Sua pergunta. ela vai fazer com que você tenha o quê? Processos, obviamente, de produção de saliva e liberação. E algumas coisas importantes em relação a ela. Eu quero que sempre vocês também lembrem disso, que isso é interessante. Ela, nessa saliva, tem uma parte exatamente que a gente chama o quê? De muco. E por que o muco? O muco, exatamente, é uma... Deixa eu te explicar o que que é. É mais ou menos quando você está gripado, você nota que quando você tosse, tem uma certa secreção nele. E exatamente, aquela secreção no meio da saliva é o muco. Só que tem maior quantidade por causa do quê? Porque as glândulas exatamente ligadas no sistema respiratório começam a produzir muco. Então, isso dá uma secreção. Ela fica mais espessa com o passar do tempo em função da infecção. Aquilo ali é que mole e envolve o alimento. Porque aquilo ali vai favorecer o quê? O deslizar do alimento. O alimento tem que deslizar em direção exatamente o quê? Do esôfago. Então, com isso, você vai ter o quê? Eventos. Onde você vai o quê? Olha o que eu te falei ainda agora. Que teu sistema digestivo começa com o pensamento. Exatamente a toda fase 1. A psíquica. É a hora que você tem o quê? A boca prontinha. Quando eu falei da história da torta de morango com chocolate lá na mesa da sua cozinha. Com suco de laranja e com uma série de salgadinhas. Sua boca começou a salivar. Opa! Então, com isso, o que acontece? Você pensou no alimento. A glândula salivar, ela entra automaticamente em ação. Basta você pensar em alimento. O que quer que seja. Depois, você tem a fase gustativa. Por que fase gustativa? Lembre-se que ali, não sei se você já viu o sistema nervoso já, mas você vai ter uma série de receptores exatamente o quê? Para o paladar. Então, o paladar vai ser exatamente os impulsos gustativos que você vai ter. Ou seja, você sente o sabor do alimento. É óbvio, a gente tem memória disso aí, tá? Por que você tem memória? Se eu te falo no alimento, você até lembra do sabor. Porque a nossa memória gustativa, ela consegue gravar exatamente o sabor. E aí, você começa a salivar em função disso aí. Então, com isso, o que vai acontecer? Toda vez que você lembra, toda vez que você pensa, isso aumenta exatamente o que te dá uma sensação sessão boa, né? Porque alimentar é uma sensação boa. Então, consequentemente, o que acontece, você vai começar a salivar em virtude disso. E, é claro, por último, você tem uma fase gastrointestinal, que apenas é o quê? Levar tudo isso em direção ao estômago. Vem agora um outro lembrete para vocês, que é muito importante. Então, ué, as enzimas, olha o que eu vou falar de novo. Mais uma coisa para depois você repassar esse vídeo. E falando em repassar o vídeo, senhores, os senhores me pedem tanto, postem, mandem e-mail meia-noite, uma hora, não sei o quê, postem, professor, postam lá, eu posto. Mas olha o que acontece, os 30 entram, nem pensar, mal entra 5 para olhar os vídeos. Então, senhores, ao invés de me pedir, façam ação, entrem, estudem, principalmente com a semana que vem que teremos a nossa prova e daqui a pouco nós vamos discutir esse aspecto. Então, meninos, tratem de entrar naqueles vídeos, tratem de ver exatamente o material, para vocês poderem fazer uma boa prova, estudar o AVA, toda essa história. Então, vem uma coisa muito importante, mudando de assunto de novo, em relação à saliva. Lembre-se que, o que eu falei, que o açúcar começa a ser o quê? É degradado e aonde? Na boca. Porém, quando começa esse processo na boca e a enzima que está na boca vai passar, porque ela vai descer junto com o bolo alimentar, não é isso? Na hora que você deblutir, vem enzima, vem saliva, vem tudo. Quando chegar no estômago, esse processo vai o quê? Ser interrompido. Por quê? Vão pensando aí enquanto eu vou pegar uma água para mim. Uma boa pergunta. Stephanie, Beatriz, Caroline, Clayton, Danieli, Davi, Helder, o Edile e o Wallace. Pense na pergunta que eu falei. Por que as enzimas da boca interrompem seu processo enzimático quando chegam aonde? No estômago. Já volto, só vou pegar minha água. Vai, Dani, responde aí, por favor de Deus. Vai, Dani, tudo bem? Qual foi a pergunta dele mesmo, que eu não ouvi? Qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta? Liga o computador e se sai nessa câmera. Não, botou o som no celular, só quem vê não. Por que as enzimas da boca não... Por que as enzimas da boca deixam de funcionar quando já chegam no estômago? Acho que a pergunta foi essa. Foi isso mesmo, Dani. Será que é porque existem já outras por Ró? Eu acho que é o pH também. Isso, Cleio. Você acha ou não? Tenha certeza. O pH. O pH das enzimas da boca são diferentes do pH do estômago, que é muito mais elevado, mais corrosivo. Esse é o raciocínio. Cheguei na hora certa de ouvir a coisa certa. O pH da boca, do estômago e do intestino delgado são diferentes. Então, Jair, já tem uma grande questão aí. Enzimas que atuam na boca não atuam no estômago e enzimas que atuam no estômago não atuam no intestino. Cada um... Com certeza. Com seu quadrado. Específico. Isso. Específico. É a regra básica do pH. Enzima só atua em pH específico. Ponto. E isso é exatamente a prova cabal disso aí. Por isso que as enzimas... Aí você vai me perguntar. Mas, poxa, Marcos. Se você está falando que a enzima que quebra açúcares, a milagre salivar, atua na boca, então quer dizer que vai ter uma enzima diferente no intestino delgado, que é onde vai ter a segunda parte da quebra dos açúcares, de pH diferente? Isso mesmo. Você vai ter uma enzima que atua no pH da boca para queimar açúcar e vai ter uma enzima que atua no pH do intestino delgado para queimar açúcar. Cada uma com a sua atividade. Se ela pular esse bolo alimentar, por isso que são órgãos rocos, de uma cavidade para a outra, as enzimas para a sua atuação. Por isso que é tão importante exatamente esse processo de quê? De você ter essa atividade. Então, é específico. Você não pode ter eventos exatamente atuando estômago no intestino, no intestino. Por isso que não pode ter mistura. Aí lembra que eu estava falando agora para a própria Daniela, que eu estava me perguntando a questão da, que a gente chama, inclusive, de halitose. Essa modificação desses eventos em relação à questão do hálito. Você não pode ter misturas. Porque se houver mistura, se, por exemplo, o suco gástrico começar a invadir o intestino delgado, se você tivesse exatamente uma invasão, as enzimas todas do intestino delgado iriam parar. Especificamente, o suco pancreásico perderia a sua atividade. Porque o suco pancreásico, eu vou contar para vocês, tem pH 8. E o pH do estômago é 2. Então, nem preciso dizer porque para, né? É bem diferente. E o da boca é próximo ao neutro, 7. Então, com isso, o que vai acontecer? É por esse motivo que é essa interrupção. Que é exatamente em função do pH. Concordo com vocês. Boa dedução. Hein, professor? No sentido da digestão que você falou, que já começa desde o pensamento. Sentiu fome, começa a pensar no alimento, já está fazendo a digestão. Isso. A coisa que está 10 horas da manhã, eu chego lá, fico falando para vocês, tem um lanche lá aguardando vocês. É isso mesmo. Mas se o corpo começa a transformar esse processo de pensamento em realmente verídico, o que acontece com esse suco gástrico? Ele começa a tacar as paredes do estômago e poder causar uma gastrite? Exatamente. Gente, aí tem várias questões. Então, vamos lá. Já que a gente está tocando nesse assunto. Vamos aproveitar até a saliva, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou começar a falar de saliva e vou emendar com isso aí. Você vai ver que tem... Esse é o raciocínio. A questão é só essa. Então, eu não vou pensar em alimento para atacar o estômago. Claro que não. A questão é, às vezes, ficar muito tempo sem botar algo no estômago. É a história dele roncar. Você fala, você está doendo no estômago, não sei o quê. Você tem que ter alimentos constantemente. Por isso que tem sempre aquela questão de... Não, temos que colocar pequenas quantidades de alimento ao longo do dia. Três horas, mais especificamente. Exatamente. Por exemplo, quando você vai passar para os nutricionistas, o que eles falam exatamente é isso. Vocês, educadores físicos, falam isso. Então, todo mundo, exatamente a ideia está correta. O processo de ideia disso aí está certo. Não está errado, não. Então, o que acontece lá? Vamos continuar esse raciocínio. Salivo. Então, como a gente disse, tem muco e tem enzima. Tem uma pequena lipase ali, tá? Você está vendo a lipase. Mas essa lipase... O que é essa lipase? É uma enzima que quebra gorduras. Mas ela é muito significante. É por isso que a gente fala que, realmente, a digestão de lipídios e de proteínas não acontece ali. Onde você vai precisar ter lipase é exatamente a lipase lá do suco gastro. Perdão, suco gastro. Do suco pancreático. O suco pancreático vai ter lipase. Enzima que quebra lipídios. Ali vai ser importante. Ela aparece, está na saliva, mas não tem uma, digamos assim, uma participação tão grande. É uma pequena quebra. A gente comenta, porque ela existe, é óbvio. Mas não tem uma ação, vamos dizer assim, significativa em virtude disso. Depois disso, olha o que a gente falou lá. Funções da saliva. Umidificar, lubrificar o alimento, dissolver esse alimento. A sensação do paladar. Exatamente por esse motivo que, na hora que você pensa, aumenta esse paladar. Por quê? A quantidade de saliva aumentando, você começa a salivar, mas parece que vai te dando mais fome. E por que vai te dando mais fome? É entro o que você acabou de dizer. Você começa a deglutir a saliva. Não tem alimento. Não tem o danado bolo de chocolate que eu falei. Não tem lá o salgadinho. Não tem muito menos o queijo quente. Mas você está pensando nele. E você começa a deglutir aquela saliva. Essa saliva, quando vai chegando no estômago, estimula também os nervos do estômago e de todo o tubo digestivo. Lembra que eu te falei que o tubo digestivo é todo cheio de inervações do sistema nervoso autônomo, que faz a contração, propulsão? Por isso, quando você pensa no alimento, esses nervos chegam à boca, na glândula salivar, mas também chegam aonde o estímulo? Ao longo de todo o tubo digestivo. Então, todo o tubo é estimulado. Por isso que na hora que você se alimenta, o que vai acontecer? Teu estômago já está preparado, teu intestino está preparado. Eles não sabem nem o que vai descer ou se vai descer. Mas, por segurança, começa a aumentar o peristaltismo. Por isso que vai chegando no meio-dia, você vai sentindo aqueles movimentos peristálticos. Aquela história do roncar do estômago. É isso aí. Porque exatamente todo, exatamente o quê? Toda tubulação, todo exatamente tubo de passagem, que é o quê? O sistema exatamente gastrointestinal, começa a entrar em atividade. Todo ele é preparado. E a saliva já faz um estímulo a mais nisso aí. É por esse motivo. Então, quando você não, digamos, pessoas que têm gastrite. De vez em quando, acho que eu já comento isso com vocês. Mas, quando você tem gastrite, vamos chamar assim, informações no estômago, é por esse motivo. Muito tempo sem se alimentar. Às vezes, você, digamos, tem o hábito de botar chiclete na boca. A pessoa fala, mas depois da alimentação, você usar um chiclete, não tem problema nenhum. De vez em quando, não. Mas, aquilo ali, aquela mastigar, o ato de você estar mastigando, se eu começar a mastigar aqui, você está estimulando exatamente a saliva estar descendo. Com aquele gosto lá do chiclete. Isso está estimulando o teu estômago. Ele vai começar a zoologar cada vez mais suco gastro. Ele vai banhando. Mas, só que ele não tem o que digerir. Aí, ele parte para onde? Para as paredes. Por isso que, às vezes, o processo exatamente inflamatório de gastrite, começa assim. Em virtude disso. É a tua resposta. É claro. Perdão. Vocês vão ter o quê? Repara ali, olha o que eu estava falando. Sistema tampão. Ah, isso que eu expliquei. Perdão, não expliquei isso a vocês. Ele falou em tamponamento lá atrás. Eu não teci uma explicação. Tampão, garotos. Nada mais é do que um sistema químico. Eu comentei equilibrado o pH. Ou seja, se ele tem, por exemplo, um pH perto de 7, ele não vai nem ser o quê? Abaixo, muito abaixo de 7, nem muito acima de 7. Vai ser o quê? Ao redor, 6,70, 7 pontos, alguma coisa. Isso vai variar, obviamente. Mas varia em uma faixa não muito grande, não muito ampla. Você não fica com gosto de ácido na boca. Senão, vai começar a aparecer o quê? Áfitas, cortações dos lábios. Você não fica com a sua boca ácida. Você fica no pH o quê? Mais ou menos próximo a 7. Porque também pH muito baixo, olha o que acontece lá. Começa a aparecer cáries. E a cárie é o resultado de o quê? De fermentação bacteriana. As bactérias começam o quê? Fazer seu processo respiratório. E como subproduto, o ácido lático, começa a tocar onde? Exatamente o quê? O esmalte dos dentes. Então, você pode exatamente ter o quê? Um processo de destruição em função, e alteração e queda do pH, em função exatamente da cárie. Isso também é um fator. Por isso que eu tinha dado aquela resposta para a Daniela, que, por exemplo, poderia ser o suco gástrico, porém, o que aconteceria? Esse paladar ruim. A questão das bactérias e resíduos alimentares na dentição. Então, ela faria a fermentação daquilo ali, e começaria a liberar, obviamente, o quê? Ácidos. E esses ácidos fazem o quê? A corrosão da estrutura do dente. Também, como eu disse a vocês, olha lá, a amilase, que você vai ter o quê? A petialina. A petialina é exatamente o quê? É a enzima, onde tem a amilase salivar. Ela que quebra, obviamente. Essa é a base de quebra que você tem na boca, que é exatamente o quê? É o açúcar. E, é claro, a função excretora em função, obviamente, de liberação desses itens todos aí. Tudo certo até aí, garoto? Tranquilo, professor. Então, beleza. Com isso, olha o que eu falei lá pra vocês, ó. Repara o que eu disse, ó. A ação que você tem lá na boca, olha o que eu disse. Isso é muito importante. Porque você vai ter o quê? Ela vai ser desativada, olha o que eu disse lá pra vocês. Você desativa ela em uma hora, por causa da ação do PH. O PH começa... Por que leva esse tempo, Marcos? Não é automático. Lembra que tá no meio do bolo alimentar. Aquela massa. Então, com o tempo, com o passar do tempo, aquilo se desfazendo, obviamente, o gás vai banhando, umidificando, atravessando aquilo ali. E o que que acontece? Ele vai começar a inibir as enzimas. Mas se não tiver açúcar, aí não tem problema. Ele segue direto, não vai precisar fazer isso. Tem uns eventos que acontecem ali, que depois eu vou te explicar o que que é. Que é exatamente o que você prepara. Porque, por exemplo, o... Só pra te instigar um pouco a curiosidade. Você pensa o seguinte. Você tem um PH2 no estômago. Esse PH2, tá? Ele faz o quê? Ele tá no bolo alimentar. Se o bolo caísse direto lá no intestino delgado, daquele jeito, se você ficasse somente, sem nada intervir, você ia ter o quê? Um ambiente ácido também. Porque na hora que o esfíncter abre, esse portão abre, entre o estômago e o intestino, você também lança um pouquinho de suco gástrico. Você vai falar assim, mas o PH não cai, não? Não. Porque vão ter eventos químicos ali que vão alcalinizar aquele bolo. E aí, depois, eu vou te explicar melhor isso. Tem eventos químicos que modificam esse PH. Então, você não tem só enzimas. Tem processos também que a gente chama de tamponamento. Ou seja, eu consigo modificar quimicamente aquela estrutura. Repara aí na glicose, que eu tava falando pra vocês. Olha lá, o estado polímero de glicose. Amido e glicogênio. O que é amido e glicogênio? Amido é o açúcar de reserva vegetal. Lembra o que eu tava falando agora? E glicogênio é o açúcar de reserva animal. Você tá lá, lá com sua rapadura, por exemplo. Você tá lá com ela, mastigando sua rapadura. Você começa a amilar, você salivar, começa o quê? O processo de trabalho. Vai quebrando o quê? Grandes moléculas e pequenas moléculas. Olha o que eu falei pra vocês. Os disacarídeos, que eu tava comentando. Ou seja, a di-2. Disacarídeo é exatamente o quê? Duas moléculas de açúcar juntas. Pera aí. Duas moléculas de açúcar juntas. Vai chegando sexta-feira, a voz da vida. Virtual ou real, tanto faz. Então, com isso, você vai transformando as grandes polímeros de açúcar em pequenas estruturas. Por isso, você tá vendo maltose, sacarose, lactose. Vai ter enzima pra aquilo ali? Vai. Que depois eu te conto. Não te conto agora, não. Então, com isso, você vai transformar esses grandes açúcares, os mais complexos, em açúcares de menor complexidade. Então, com isso, você vai exatamente fazer o quê? Os processos iniciais. Por isso que eu usei o termo inicial. Exatamente de digestão de quê? De açúcar. Com isso, esses processos iniciais vão preparar pra chegar exatamente no intestino delgado. No intestino delgado é que você vai ter a digestão final de quem? Dos açúcares. depois. E é claro, olha lá, olha o que a gente tava falando, que eu até botei aqui um evento, eu tenho até esquecido. Repara, toda digestão final e absorção vai acontecer aonde no intestino delgado. Não esquece isso, não. Tá? Isso é importante. Porque lá no final o que acontece o quê? A parte final de digestão do açúcar. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui que antes que eu me passe, garotos. Tenho que fazer uma... Preparar um evento aqui pra vocês. Espera aí. Só um minutinho. Sai da sala não. Fiquem. Aqui... 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 Ele vai dizer... Ah, professor, não consegui entrar na sala, professor. A culpa não foi minha. Tá certo. A culpa é do... É do... Como a gente fala, do congestionamento da Samartan. Isso aí. Vamos lá. Coitado Samartan. Pronto. Ativado. Deixa eu só fazer mais uma coisa aqui. Só um minutinho. Pronto. Publicado para tudo. Tudo ok, Marcos? Tudo ok. Eu estou quase fechando aqui o que eu quero falar para vocês. E aí a gente vai fazer a nossa atividade já para... Atividade teste para exatamente a prova da próxima semana. Vamos lá. Eu vou explicar um pouco mais sobre a prova, quando é que vai ser o procedimento, só para botar vocês à par de tudo que está acontecendo. Então, continuando. Esse processo digestivo está acontecendo, tá bom? É parcial. Não esquece disso. Esse processo digestivo vai ser muito importante em função disso aí. Lembre-se sempre da mastigação. Todos os eventos que você tem lá, todo esse processo todo voluntário, é importantíssimo que haja a participação desses itens. E por que essa participação é tão importante, garotos? Vocês vão processar grandes estruturas em pequenas estruturas. Quanto melhor for isso aí, melhor para você. Mais fácil você digere. Então, com isso, você mais fácil também vai absorver. Então, o processo todo, obviamente, que é digestivo, vai depender e muito da mastigação. Lembre-se que tudo isso vai favorecer exatamente todos esses processos que a gente já comentou aí. A questão dos nutrientes, de água, a questão que a parte voluntária é na boca, a questão dos eventos involuntários, como eu disse a vocês, ou seja, a questão dos efércitos, o que? De deglutir, você engolir, tudo isso vai depender de um nervo. Isso que eu falava faltando ainda a falar. É o tal do nervo vago. Nervo vago vem do sistema nervoso autônomo. Por isso que o processo que dá a chamada faringe em direção ao esôfobo até o ânus é involuntário. Tudo isso aí são processos involuntários. Tá bom? Então, são processos os quais vão favorecer essa passagem. Deixa eu continuar aqui. Peraí. E vai ter a tal da motilidade que a gente estava falando. Cadê minha motilidade? Ah, pensei que não ia aparecer. Tem a fase oral voluntária que a gente falou, do jogo exatamente do alimento. E depois a fase que é involuntária. Aqui dá até para ver melhor o que eu estava falando para vocês. Olha lá na fase faringe. Eu estava explicando naquela hora para o Cleiton. Mas olhem para aqui na figura. Repara que a epiglote repara lá no verde. Está vendo o verde? Quando está passando um verdinho. Ela exatamente o quê? Não permite que o alimento vá para o lado. O que é que está ali no lado, professor? É o pulmão. Porque senão o alimento vai direto para o pulmão. Aí você tosse. Lembra aquela história que eu brinquei com vocês uma vez? Lá no churrasco. Você estava lá comendo a farofinha só porque você viu passando a picanha e você falou me dá um pedaço. Você deu me dar um pedaço a farinha entrou para o sistema respiratório e você saiu tossindo. Por esse motivo. Então o que acontece? Esse aspecto exatamente da epiglote é para proteger o quê? A cavidade, a estrutura respiratória, a via respiratória. Então consequentemente o bolo que essa parte verde repara, está descendo em direção do lado direito e em direção ao estômago. Então isso permite exatamente que haja o quê? Uma inibição do que a epiglote fecha a parte aérea. Você inibe exatamente o que é a respiração momentaneamente. Então essa respiração momentânea que pode acontecer, olha que milagre. Está vendo, Daniela, como eu disse? Como é igual a sala? Igualzinho. Está vendo só, Daniela? Não se preocupe, Daniela. Só uma dúvida falando aqui sobre sobre o engasgo. Quando a gente come pimenta que tem aquela reação também de tosse, seria uma proteção do organismo para evitar esse acesso também para o pulmão ou seria só uma irritação mesmo? Irritação. Irritação, porque exatamente os elementos químicos que você tem lá fazem com que haja exatamente uma estimulação do tecido. Só por causa disso. Não necessária. Tem tanta proteção por causa exatamente que o ato de queimar. Então, com isso, dá uma irritação tecidual por esse motivo. Isso que você queima, às vezes lacrimeja, essas coisas. Que estimula exatamente as células. Com a determinação nervosa, ela manda uma resposta para o cérebro. Seria isso. Ok. Aí você tem a... Deixa eu só voltar um pouquinho porque aqui vai ficar mais rápido. Lembre-se que você tem o quê? na motilidade da cavidade bucal. Você tem a fase oral que é voluntária. Não esqueça que a única parte que é voluntária é essa. Dali em diante... Não posso não falar não. Oi? Não está aparecendo nada para mim. Vai aparecer. Vai aparecer. É porque eu troquei o slide e voltei com ele. Só porque ele já vai trocar muito rápido. Só um tempinho que ele vai carregar. Porque eu que modifiquei. Mas vai escutando o que eu estou falando. A fase oral é a fase voluntária. Aquela fase que você mastiga. Tá? Então, com isso, você mastigando, você vai fazer o quê? Que haja todo aquele jogo do bolo alimentar em função disso aí. Depois... Depois que você tiver obviamente o quê? Os estímulos em função exatamente do que dá o alimento na cavidade bucal, a salivação, todo esse processo, você vai ter o quê? Deglutição. Deglutir o quê? É o ato de engolir. Esse ato que você engole você chama de fase faringea. A fase faringea, o que vai acontecer com ela? A epiglote vai acontecer o quê? Vai fechar a parte exatamente o quê? Vai virar um fechamento das cordas vocais da epiglote. Ou seja, na hora que a gente está falando, às vezes, quando está comendo, você engasga por esse motivo. Porque você está forçando exatamente a proteção, aí é a proteção do organismo. Porque você não dá para falar comer e falar. Por isso que, às vezes, com o seu pai, sua mãe, sua avó, será quem fala com você assim, comer e falar não combina. Você come e depois você fala. Porque senão, você vai engasgar por esse motivo. Porque a epiglote, ela automaticamente fecha, protege a corda vocal e protege a parte respiratória. Porque você não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. E ela dá uma pequena inibida no processo respiratório. Você não vai asfixiado, obviamente. Mas, ele dá uma inibidinha em relação ao quê? A questão do... da... da questão exatamente da respiração. Por isso, de vez em quando, você bota muita comida na boca também, você fica meio entalado. tem o cabelo sem ar. Por esse motivo. Então, todos esses eventos são o quê? São exatamente eventos nervosos. Depois dessa fase oral, voluntária, depois da faringe e começa o processo involuntário, você vai para a próxima. Que é a fase que eles chamam o quê? De esofágica da deglutição. Ou seja, estão vendo aí um bolinho verde descendo em direção exatamente ao estômago? Esse problema vai carregar daqui a pouco o seu slide aí. Esse processo vai ser exatamente o quê? Da passagem do alimento ao longo do tubo digestivo. Por isso que vocês estão vendo lá que está ele chamando o quê? De onda peristáltica. O que é onda peristáltica? Peristaltismo é o movimento que você tem no estômago. No estômago também, mas tem, eu estou falando, em primeiro lugar, no esôfago. Ele começa no esôfago e vai em direção até o ânus. Então, vai passando esse empurrar, é o que eu chamo aí de empurrar, proporcionar. Então, você faz o quê? Esmaga, depois empurra, esmaga, empurra, esmaga, empurra. Isso é propulsão. Você vai empurrar o bolo alimentar em direção exatamente ao quê? As cavidades. De onde? Estômago, intestino delgado, tudo isso aí, até chegar ao intestino grosso. Então, o bolo alimentar passando por tudo isso, vai fazer com que você tenha exatamente a abertura de um esfíncter. O que é o esfíncter? É aquilo que eu expliquei para a Daniela ainda agora. Você tem uma válvula, tá? Repare que o bolo alimentar ele vai estar descendo pelo esôfago. Olha o desenho do meio. Tem lá um bolo verde passando. Quando ele vai chegando lá no estômago, ele parece que vai abrindo aos poucos, ele não passa direto. Por quê? É uma válvula. Ela abre, ela abre, o bolo alimentar passa. Para onde? Para dentro do estômago. Então, com isso, você tem exatamente o controle também do sistema nervoso. Então, não adianta você comer muito rápido. O processo digestivo, ele é lento, gradual. Ele passa exatamente por etapas, por fases. Não adianta você acelerar, não é por isso que você vai comer mais rápido. É mera ilusão mental em relação a isso. O processo vai continuar na velocidade dele. Quer perguntar algo aí, até aí? Fora que quando você come rápido demais também, não é, professor? Você vai demorar mais de fazer a digestão? Porque as quebras das moléculas não vão... Isso! Vai fazer o processo demorado, não é isso? Isso! Perfeito, perfeito. Exatamente isso. A ideia de você não fazer a... Veja, vamos voltar de novo um pouco no raciocínio. Cada uma dessas etapas são importantes para a digestão. Ponto. Se você exatamente mastiga rápido demais, engole, não adianta nada. O tempo que você não usou lá em cima na questão da mastigação na boca, no voluntário, você vai usar mais tempo para digerir exatamente o quê? No estômago e no intestino. Por quê? A enzima precisa quebrar aquilo ali. Ela vai levar mais tempo. Por isso que às vezes você sente aquele... Aquele sensação de empanzinada, aquela sensação de cheio. Exatamente é disso. Você fica exatamente parecendo que está tudo parado lá no seu que, no seu sistema digestivo. Porque você comeu rápido demais. Então, se você queimar etapas, pode estar certo. O organismo vai voltar para a homeostase dele. Qual é? Digerir isso gradativamente. Foi até a brincadeira que eu fiz com vocês. Às vezes você come demais lá no churrasco, aquele coraçãozinho. Lá das 10 horas da manhã, aquele churrasco de sábado, dá duas horas da manhã de domingo, o coraçãozinho ainda está com aquele gostinho na sua boca. Por causa disso. Porque exatamente você comeu rápido demais, olho grande, lá na picanha, na linguiçinha, lá no torresmo, sei lá de quê. E aí acabou exatamente não processando adequadamente e o organismo precisa de tempo para poder processar tudo isso aí. Agora, professor, quando a gente come carne, o processo da digestão também dela é mais demorado, não é? Muito mais demorado, que depois eu vou explicar isso aí. Porque a estrutura é mais complexa. Lembra lá do glicogênio, que só tinha exatamente uma linhazinha com várias unidades? Quando você olha a estrutura da proteína, é um novelo de lã. Parece um novelo de lã. Pensa lá no novelo da sua avó para tricotar. Aqui novelo, exatamente a proteína. Então, pensa nisso. Para você quebrar aquelas ligações, todas ali, leva tempo. Por isso, é que te dá uma sensação de mal-estar, ou às vezes também de saciedade mais rápida, a questão exatamente da proteína. É por esse motivo. O açúcar, querendo ou não, mesmo sendo grande, ele é quebrado, ele é mais linear. No caso da proteína, estruturalmente, ele é exatamente uma estrutura tridimensional. Então, por isso, ela fica um novelo. Por isso que até quebrar aquelas ligações todas, você transformar aquilo em peptídeos e aminoácidos, leva tempo. É por esse motivo. Por isso que, às vezes, quando você come carne, você fica saciado mais tempo ao longo do dia. É por isso. E açúcar é muito mais rápido. Vocês, por exemplo, o pessoal que é desportista, é ótimo para saber isso. Você está lá, correndo lá. O cara não vai comer um pedaço de picanha, muito menos, vai comer uma rapadura para isso aí. O que ele faz? Ele usa exatamente aquelas pastilhas, aquela estrutura, aqueles tubinhos, com o quê? Com disacarídeos, sacarose, maltose, que são exatamente o quê? Duas moléculas de açúcar. Então, quando ele ingere aquelas pastas, aquele gel, o que acontece? Ele vai direto para o sistema digestivo e é quebrado rápido, vira energia rapidamente. Por isso. Senão, o cara andava com uma picanha e uma feijoada lá na cintura, ao longo da maratona. Não precisa. Entendeu? Seria isso. Qual é esse assunto? Então, no caso desses gels, quando a gente, que é uma fonte energética, a gente tem que consumir antes do treino, se for o caso que você tiver essa necessidade, ou consumir depois, para reposição? Antes e depois, né? Porque, pensa, você consumiu lá durante o seu treino, isso. Mas, o que é mais indicado? Porque, às vezes, também você vê a atleta fazendo. Frutos. Uma maçãzinha, às vezes a banana. É por causa disso. É mais rápido. Aquilo ali processa mais rápido. Você não vai... Como eu te falei, não precisa de um alimento muito complexo. Mais complexo, mais energia, mais enzima. Leva mais tempo. Até você consumir, de repente, um alimento de alta complexidade, já acabou a prova há muito tempo. Então, você precisa exatamente ter o quê? Estrutura de menos complexidade. Se você não tiver o tal do gel, usa a sua bananinha que tem lá seu potássio, seu açúcar lá. Bem bacana. Entendi. Valeu. isso tudo foi para vocês chegarem aqui. Onde vocês vão ter esse seu, obviamente, esse exercíciozinho, que depois vocês vão fazer, vão juntar, e nossa provinha vai até aqui. Então, até o dia de hoje, nós vamos ter essa questão desse material para estudar. Para os que chegaram agora, ainda bem que chegaram, porque nós vamos fazer uma atividade valendo ponto, tá? E ela, nesse instante, está liberada lá no AVA. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Não sei se vocês já tiveram aula com outros professores, se vão fazer isso, mas nós vamos fazer uma prova via eletrônico, ou seja, o sistema do AVA. Hoje, tá? Nós vamos fazer um evento que a gente chama de evento teste. O que é esse evento teste? É uma segunda parcial, tá? Vocês viram a primeira parcial comigo, e um segunda parcial. O que é essa segunda parcial? Vão ser quatro perguntas, múltiplas escolhas, que estão liberadas para vocês lá no AVA, nesse instante. O que a gente vai ter que fazer, que eu vou orientando vocês? Hoje eu oriento. Semana que vem não vai ter menos orientações. Essas perguntas estão lá liberadas. vocês vão acessá-las agora. Mas só aqui, vocês vão abrir o AVA e vão deixar o Teams aberto. Essa é a primeira regra. Isso vai ser igual no dia da prova. Repetindo, no dia da prova, o Teams vai estar aberto, eu vou estar aqui, não vou sair daqui, todo o período de prova, é como se eu tivesse parado lá na frente, na sala de aula. Aguardando vocês. Então, digamos, aí começa o que vocês estavam falando agora. Ah, professor, meu slide não abriu. Ah, professor, não conseguiu conectar. A mesma coisa vai ser a prova. Mas só que os senhores não vão me desistir. Porque se desistir, vocês não vão fazer a prova. E tem que fazer a prova. Pronto. Então, não abriu uma, tenta na segunda, tenta na terceira, tenta na quinta, tenta na sétima. Mas vai tentar fazer abrir, sim. Porque a prova vai estar ali online. Eu não falei, Daniela, deu 10 horas, está chegando todo mundo. Está vendo só? Nada mudou. Como eu estava dizendo, essa estrutura, obviamente, vai fazer com que haja o quê? A possibilidade de você responder as questões da minha prova. Como vai ser a sua prova, Marcos? 10 questões objetivas. Mas já viu, né? Vocês vão ver aí, inclusive, um pequeno aperitivo de como eu vou montar essa prova. Vão lá para o AVA, comecem fazendo isso. Comece acessando o AVA a partir de agora. Não me fecha o TIMS. Porque qualquer reivindicação, qualquer solicitação, será feita através do TIMS. Inclusive, no início da prova, vai ter lá um texto. Logo que vocês conseguirem acessar, vão ver lá a questão de um texto. Que eu vou ler hoje para vocês. Semana que vem, eu não vou ler, não. Vocês vão ler. Mas o... Só um minutinho, Daniela. Só um minutinho. Deixa eu acabar de falar. Nesse processo, vocês vão ter o quê? Tem algumas regras que vão ser estabelecidas, tá? Vão tentando em abrir. Se não abrir na de primeira, tenta a segunda. Se não conseguir abrir, reinicie o processo. Mas eu quero que vocês acessem as questões. Onde está? É a segunda parte. Ele está localizado... Espera aí. Ele vai estar localizado na unidade 2, sessão 4, pós-aula. Entrem na unidade 2, sessão 4, pós-aula. E vai ter um título lá para vocês aguardando assim. Segunda avaliação parcial 1, renal, opa, digestivo, hormonal. Sexta-feira, matutino. De novo. Vai estar na unidade 2, sessão 4, pós-aula. Acho que está até sozinho lá. Eu vou postar a aula ali depois. E o que está escrito depois? Segunda avaliação parcial 1, renal, digestivo, hormonal. Sexta-feira, matutino. Depois tem um texto. Esse texto que eu vou ler para vocês, vão tentando entrar. Vai estar da seguinte maneira. Hoje eu estou lendo, como eu disse, mas no dia eu não vou precisar ler. Vocês vão ler. Eu já entrei aqui, mas não tem nada. Na unidade 2, sessão 4. Entra de novo, recarrega. Vai entrando, recarregando. Ele vai carregar. Já estou aqui, já apareceu. Já apareceu. Pronto. Então, como o meu... Quem falou comigo? Opa, Helder falou comigo. Então, como o Helder entrou... O meu também apareceu. Garanta exatamente que os outros 11 vai entrar também, tá? Se não entrar na hora, inicia. Se não entrar, vai tentando F5. Ele vai aparecer, mas ele vai carregar. É uma questão de... É igual o slide, agora que um de vocês está falando, ah, professor, eu não estou vendo. É a mesma coisa em relação ao... como é que se chama a questão da atividade, tá? Ela demora um pouquinho, mas vai carregar para vocês. Só ter persistência. Não precisa arrancar os cabelos. Por isso que a gente está fazendo hoje o teste. E já como o Helder já entrou, Helder e os demais que entrarem, começa a fazer. Você só tem quatro múltiplas escolhas. Não tem nada mais além disso. Quatro múltiplas escolhas que serão feitas e no final ela vai travar exatamente e vai te mandar uma resposta. Daqui a pouco eu falo com vocês. Deixa eu só ler o texto para vocês que tem lá sobre as regras. Que está no início do trabalho. Mas já podem começar a fazer. Não precisa ler não que eu vou ler para vocês. Posetileza, leio, atenção, as informações abertas. Esta avaliação consta de quatro questões de múltipla escolha. Hoje é quatro. No dia da prova vão ser dez. Não vai ter questão aberta. Só serão dez objetivas. Atendendo aos critérios técnicos da elaboração, de questões do curso da Unime. O tempo para a realização da prova é de vinte minutos. Ponto. Essa é de quatro. No dia da prova vocês vão ter uma média entre uma hora e uma hora e meia para executar dez questões. Ou seja, mamão com açúcar. Até mais do que eu dou para vocês. Vocês sabem que geralmente uma prova eu deixo lá uma hora, boto dez questões e fechou. Aqui não. Vou te dar entre uma hora e uma hora e meia. Vai ter bastante tempo. Não se preocupe. Ah, se demorar. Não tem problema nenhum. Não precisa se estressar por causa de tempo. Ninguém vai... Vou deixar bem claro isso. Ninguém vai deixar de fazer prova obviamente lá de renal. Todos farão sua prova. Ponto. Ok? Então não se preocupe com o tempo. Ah, mas não entrou logo de primeira. Por esse motivo, meninos... Agora deixa eu novamente falar para olhar os números. Doze alunos aqui. Vocês doze e os demais que estão faltando, favor, chegar no horário da prova. Ou seja, às oito. Se entrar... Se poder entrar antes, melhor. Por quê? Pode demorar o site a carregar. Quanto antes você entrar, antes você termina, antes eu te libero. Então, estou falando isso para gravar mesmo. É vocês terem noção do que vocês têm que fazer. Me chega em oito. Me chega dez aqui não. Porque o sistema não é Marcos. O sistema... Vocês chegam lá? Tá bom, mais dez minutos. Tá bom, vou dar mais horário. Não. Começou oito, fechou nove e meia. Ponto. Então o sistema vai travar. E aí você não faz prova. Então, chega no horário. Espera aí, só um minuto. Só um minuto. Estou falando. Então, como eu estava dizendo, chegue no horário. Esse horário de vocês está horroroso. Eu começo dando aula com cinco pessoas nessa sala. Tá errado. Tem que chegar... Ah, mas não está entrando. Entra antes. Sete e meia, sete horas, é com você. O computador é seu. Você tem que entrar. Ponto. E me aguardar. Eu vou aparecer aqui. Então, tá, tem que entrar mais cedo. No dia da prova, não deixa para entrar tarde, não. Senão vai ter confusão. Então, tenta entrar cedo para resolver logo isso. Fala, Daniele. Daniele, liga o microfone. As questões são essas mesmo que você colocou aqui, porque no Ava não está aparecendo nada para mim. Já acessei cinco vezes e nada. Acessa a sexta, a sétima, oitava e décima. Entra de novo e de novo vai estar lá. Vou falar de novo. Segunda avaliação, parcial 1, renal digestivo hormonal. Sexta-feira matutino, unidade 2, sessão 4. Se o Helder acessou, te garanto que não vai ser só para o Helder que vai fazer prova. Todos vocês vão fazer. Tenta de novo. É o sistema. Por isso que exatamente semana que vem você vai voltar cedo. Eu vou logar cedo, inclusive, vou disponibilizar a prova cedo para vocês fazerem logo. Não fique esperando isso, por favor. Não caia nessa bobagem. Ah, vou esperar não sei quem para poder chegar. Não. Faça isso. Porque senão vai travar com você e o pepino vai ser seu. Ou o outro que chegou tarde vai fazer a prova e você fica lá chupando o dedo. Então, para não acontecer isso, cuida do seu. entrou, faça logo sua história. Todo mundo está avisado. Avise aos outros também. E você, dona Daniele, entra de novo, sai de novo. Ah, mas eu estou na quinta. Faça a sexta, a sétima, a oitava, a décima, quantas vezes for necessário. Despluga tudo, entra de novo. E detalhe, tins ligado. Essa é a segunda parte do que eu vou ler agora para vocês. Deixa eu ler. O aluno deverá utilizar o questionário. Não será aceito outro meio para envio de respeito. só é permitivo uma tentativa por questão. Ou seja, leia muito bem. Não vai ficar me trocando letra. Você não pode. Marcou? Está marcado. Depois, o que vai acontecer? Caso aconteça qualquer intercorrência como a Daniele está fazendo, os outros estão fazendo. Ah, professor, não estou conectando. A comunicação é por aqui. Gravado na webcam do tins. Não pode me mandar e-mail. Depois, é depois. Depois não tem mais nada. Dúvidas, relatos, intercorrências, enviados fora da plataforma tins. Ou seja, sem ser falando comigo, não será permitido. A aplicação da avaliação não serão nem consideradas. Então, com isso, façam toda a solicitação por aqui. Não conseguir, professor, está com dificuldade. e a gente vai trocando ideias. E aí, com isso, nós vamos ter soluções. Não se preocupe, que eu vou falar de novo. Ninguém vai ficar sem fazer prova. Ainda não conseguiu, Daniele? De novo com você. Despluga e pluga novamente. Você já sentei sete vezes e nada. Para mim, não aparece nada. Continua caminhando. Está na unidade 2, sessão 4. Unidade 2. Não aparece nada de evento aqui. Pois então, continua. Os outros, como é que está a vida dos outros, além da Daniele? Para mim, também não consegui, não. Davi, continue tentar. Breno? Consegui também, não. Continua. Sai e entra. Despluga tudo e entra. Por isso que não pode chegar tarde. Pronto. Mais dificuldade. quanto mais tarde chegar, mais vai ficar difícil entrar no coisa. Stephanie, Carlos, Clayton, Helder, Medili, como é que estão? Apareceu aqui para mim. Clayton, apareceu para mim. Apareceu? Eu estou respondendo. Eu estou respondendo. Apareceu aqui, professor. Ótimo. Vamos fazendo. Fez, vai até o final. depois que fizer, me avisa, que aí eu vou falar uma coisa para vocês. Bom dia. Professor, eu não estou conseguindo acessar. Pois é, Edil, chegar cedo. Então, como é isso? Não, no AVA mesmo, eu não estou conseguindo. Nem entrar no AVA? Não, não estou conseguindo acessar. Não estou conseguindo visualizar a avaliação que o senhor mandou agora. Por isso que eu estou falando. Se não conseguir, sai tudo de novo, despluga o AVA, tira a tua senha, entra novamente. Uma, duas, dez, cinquenta vezes. Vai continuando fazer. Continua. Desistência. Quantas vezes for necessário? Bora. Apareceu aqui para mim agora. Ah, apareceu mesmo. Hum, muito bom. Então, Breno, começa a fazer exercício. Vai aparecer, só tem um pouquinho de paciência. Não precisa ficar desesperado. Só são quatro, tem múltiplas coisas. É segunda avaliação. avaliação, professor. Parcial 1. Isso. Está escrito, vou ler de novo aqui. Segunda avaliação parcial 1, renal digestivo hormonal, sexta-feira matutina. Postado pelo professor. Achou isso? Achei. Beleza. Clica e manda bronca. Tem quatro múltiplas escolhas aí. Normal. Ele ficar dessa travadinha, é normal. É igual um slide. Espera que ele carrega. É por isso que estão fazendo isso hoje. Por isso que é importante os outros estarem aqui. Para não ter esse desígio. Porque semana que vem vai ser uma... Estou até vendo. Vai chegar todo mundo. Ai, meu Deus, não está entrando. O que eu faço? Não faz. Calma. Tem que ter calma. Com calma, vocês vão acessar. E aí, Daniele, mudou sua perspectiva? Ou ainda está aí batendo cabeça? Para mim, não aparece nada. Nada. Já estou acessando a primeira vez. Pronto. Sai tudo. Despluga. E tenta de novo. E entra novamente. Ela vai aparecer. Ainda tem tempo. Está aqui olhando o relógio. Ainda é 10 horas. Está cedo. Está cedo. Está cedo. E daqui a pouco eu vou te contar qual é o plano B. Caso, passado um tempo, não aconteça. Vai tentando. semana que vem vai ser mais fácil porque a gente vai estar com isso ativado cedo e vocês vão chegar mais cedo. Vão chegar também no horário. E aí vai entrar mais fácil. É, unidade 2, sessão 4. Não é isso, professor? Isso aí. Ele aparece, foi lançado alguma coisa, mas não há nada de evento quando abre aqui, como se fosse para abrir ainda. Não aparece um texto, um título para você, unidade 2, avaliação parcial 1, renal digestivo. Não, não. É uma beaula anatômica, atividade diagnosticada, já que aprendi. Não tira nada disso. Continua lá, pós-aula. É um evento pós-aula. Ele aparece lançado aqui alguma coisa, como se eu não tivesse concluído alguma atividade, mas quando eu abro não tem nada. Tem esse título. Eu quero esse título. Tem que ser esse título. Esse título vai estar lá. Se não conseguir, daqui a pouco eu vou te falar o que a gente vai fazer. Tem uma alternativa para isso e uma alternativa que no dia da prova a gente vai fazer. Entra e sai, entra e sai. Continua. Life 5. Desfluxo. É porque eu estou pelo celular, professor. Não estou pelo computador, não. Ah, demora um pouquinho mesmo. Telefone, né? Uhum. Às vezes demora um pouquinho. Vixe, agora travou tudo, professor. Travou tudo. Acabou tudo? Chegou a acabar? Não, travou a página. Travou a página. Ah, tá. Dá um... Está no computador, você? Você está no computador? Quem fala? Não, estou pelo celular. O computador só pode pegar mais tarde. Pronto, Stefano. Então, você vai lá, clica, clica lá na... Não sei se tem um ciclo, dá uma recarregada na página que ele vai destravar de novo. É que dá uma travadinha por causa da internet. Estão tentando. Eu consegui. Atualizei algumas vezes e consegui. Conseguiu, Dílio? Pronto. Tem que atualizar, não adianta. Como eu disse, se chegar mais cedo, mais fácil ainda. Ele vai atualizar. Porque realmente ele... Dá essa... Com essa implicância, mais ele carrega. Tem a tranquilidade. Se não, o que vai acontecer na semana que vem? Existe o plano B. Qual é o plano B? O plano B é o seguinte. Vocês vão ligar a CAM e vão fazer a prova na minha frente. Eu vou passar um... Um arquivo, um PDF, para essa pessoa. E essa pessoa exatamente vai o quê? Vai fazer a prova na minha frente no mesmo período. Depois que acabou o PDF, depois... É igual como a gente passa as aulas, como eu estava passando os arquivos. vão acessar e vão passar para mim no horário que eu falar. Ou seja, se eu falar que é para liberar o material às 10 horas, eu não quero isso aqui às 11 horas, nem às 11 e meia. Eu quero às 10 e 5, 10 e 10, estourando, algo do gênero. Caso contrário, a prova será anulada. Professor, para mim ainda não aparece nada. Vai tentando, Daniele. Vai tentando. Fecha tudo, sai. Está no celular, não é isso? E inicia o celular. Aí você tem que sair da sala de aula. Sai! É, professor, o tipo meu vai ter que sair da sala de aula e eu vou ter alternativa para fazer de novo? O quê? O tipo meu agora está que nem Dani, está travando. E agora se não aparecer alternativa para fazer de novo? Ele vai carregar. O seu está aparecendo, você começou a fazer, não foi isso, Stefania? Não, apareceu isso. Apareceu a primeira questão. Só que quando eu fui para apertar a questão, só que para botar a segunda questão, ele travou, voltou tudo. Entendeu? Voltou tudo, tá. Então reinicia. Aí eu tenho que não ter alternativa de fazer de novo. Então você reinicia tudo. Tenta reiniciar tudo. Ou espera um pouquinho. Você não tem botão para fazer, recarregar a página não, né? Recarregar a tela. No caso do seu caso, recarregar a tela do celular, você tem um botãozinho, alguma coisa? É assim, não. É assim, não? Eu tenho que voltar pela tela, voltar tudo. Pronto. Então faz o seguinte. Sai do portal todo. Então sai de tudo. Sai de tudo e volta de novo. Se ele demorar de novo, não tem problema. Como eu te falei, hoje é o dia para acontecer essas coisas. Dona Daniele, mesma coisa. Sai também de tudo. Reinicia até o celular, se quiser. Reinicia tudo. E os demais? Sem ser Stephanie, sem ser Stephanie e sem ser Daniele. Como é que estão? Ainda nada. Continua, Davi. Continua tentando. mesmo processo. Entrar e sair. Estou fazendo, professor. Fazendo? Ótimo, Elvira. O Edirio também está fazendo. O Wallace, como é que está? O Wallace Franca, falando com você. Como é que está? Estou fazendo, estou fazendo. Beleza, ótimo. Está fazendo, está fazendo. Está bom. Vou deixar vocês quietos agora. São 10h18. Vamos lá. Estou aqui na frente, tá? 10h25 eu falo com vocês de novo. Fique quietos. Qualquer coisa, me chama. Estou aqui na frente, tá? Estou aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A terceira, você botou o quadro. Não fica consultando os outros, não. Vai que está errado. Eu falei que a prova é em conjunto. Vamos lá. 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 Quem terminou mais? Se alguém mais já terminou e não tem mais nada para perguntar, sinta-se à vontade para poder sair. Pronto. Terminei. Então, beleza. Quer perguntar alguma coisa a mais? Helder, alguma dúvida? Professor, então, no dia da prova, a gente pensa só entrar, finalizar e te entregar. No mesmo prazo do horário da aula. Helder, você quer perguntar mais alguma coisa? Alguém mais que já terminou, quer perguntar mais alguma coisa? Não, foi bom fazer esse teste. Pois é, acho bom. Pronto, está liberado a partir de agora. Vamos lá. Estefani primeiro. Valeu. Ok, é a sua ordem. Vamos fazer uma semana. Vai estudar. Estefani, fale. Não. Não, essa é a prova que o senhor mandar de novo. Vai ser mesmo o horário da prova. Ou da aula. Sim, senhora. Na minha frente, webcam ligada e no horário que eu mandar, a prova vai contar exatamente o horário para sair. Se a prova não sair do seu computador no horário, esquece a prova. Então, procura fazer aqui. Procura chegar cedo. Eu vou estar aqui antes do horário. Quanto antes você fizer, melhor. Porque exatamente você não cai no bolo do sistema. E detalhe, tudo registrado pelo webcam. Tudo registrado pela Teams. Não será aceito de nenhuma outra forma. Do jeito que vocês estão fazendo agora. Tem que vir para cá, conversar comigo. Tudo será gravado. Voltado a você do novo, Daniel. Vamos lá. Vamos resolver a sua vida. Como é que está aí? Então, pode sair aqui, né, professor? Pode. Está liberada a sala. Tchau, gente. Tchau. Daniel? Está vivo aí? Entra e saia, Daniel. Entra e saia. Os outros que já acabaram estão liberados. Entra e saia. Porque senão, os outros provas que continuam na sala, que já acabaram, acabam travando também o sistema. Daniel, como é que está aí? Estou falando com você. Professor, eu terminei já também. Então, quer perguntar alguma coisa, Guedile? Não, só isso mesmo. Então, pronto. Vai com Deus. Bom final de semana. Obrigado para você também. Eu te agradeço. Estou aqui esperando vocês, Daniel. Vou tentar aqui mais uma vez. Sim, senhora. Vai tentando. Uma e duas. Estou aqui. Vamos. нормale. Vamos. 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 Tchau. Pronto, agora abriu. Ah, vamos lá. Agora apareceu aqui. Vamos lá. Aproveita e vai fazer. Vamos lá. Vamos lá. Professor, eu terminei. Então, vamos lá, Davi. Queria me perguntar mais alguma coisa? Não. Professor, essa atividade, esse de revisão, é para te responder e estudar, não é isso? Você sempre me pedem questionário, pode estudar. Vai dar base você. Eu vou montar a prova, tudo em função das aulas que foram exatamente apresentadas para vocês. Esse início de digestivo e, é claro, renal, né? E é isso. Sempre ajuda, né? Esse de revisão precisa te entregar, não é isso? Esse? Não. Precisa não. Precisa não. Tá tranquilo. É baixo para você mesmo. De nada, Davi. Até semana que vem. Um abraço. Obrigado. 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 Mais cinco minutos, mais dez minutos, o sistema vai travar. Fechei a minha já, professor, também. Show, Cleito. Então, fecha tudo e bora para frente. Valeu. Tchau, tchau. Semana que vem se encontra. Abraço. Oito da manhã, em ponto. Se puder, até antes. Abraço. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. E aí, Wallace. Tchau, tchau. E aí, Wallace, tic tac. Dona Daniele, como é que está aí? Fazendo aqui, professor Vai fazendo aí Fazendo aqui 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 Pronto, Danieli Terminando aqui, professor Falta só Falta só uma questão Ok São quatro só, né? Então A parte Pronto, professor Concluí Pronto Beleza, então Danieli Então você que ficou aí Deixa eu te falar uma coisa Sempre no final Faltou só falar isso Pro pessoal É... Você até pode passar Depois de um grupo Se você quiser Quando... Toda vez que terminar A... Atividade A prova O que que vocês vão fazer? Um print Exatamente no final Do que aconteceu Repara Você certamente Enviou as questões pra mim Aparece agora Uma página pra você aí Eu quero que você Print essa página E guarde com você Isso lá no caso da prova Hoje não Hoje tá tranquilo E por que que você vai fazer isso? Vamos dizer que eu falei Danieli, ó, você não fez a prova Não, professor Tá aqui, ó, tem um print Você vai me enviar o print Tá aqui o print da minha... Da atividade que eu enviei Que aí a gente vai ver qual vai ser o procedimento Que vai ser colocado exatamente Pra ser feito, obviamente Essa... Esse controle Essa análise disso aí Tá bom assim? É isso Passar pra exemplo É isso E mais alguma coisa pra me perguntar? Mais alguma coisa aí? Não, não, não Tá Tenta... Vai ser nesse mesmo formato, né? No Ava Como é que é? Vai ser no mesmo formato aqui no Ava, né? Como o senhor enviou agora Isso, 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 isso Eu devo até entrar um pouco antes no dia Se você quiser chegar já Eu vou carregar também logo o meu Eu vou deixar disponível E se você quiser ir chegando Já ir fazendo A atividade já pode ir fazendo Até pra não ter esse problema Semana que vem vai ser mais tranquilo É, porque o meu é pelo celular E demorou bastante pra acessar Pois é Aí é aquelas Aquelas variáveis, né? Tecnologia Conexão Aquilo tudo que a gente já sabe Até pra não acontecer isso aí Tá bom assim? Pronto Então é melhor ainda Ainda tá mais nesse caso A gente chegar cedo Tá bom? Eu sei que você chega Mas só uma reação Certo E esse exercício Que tem aqui no slide É pra gente fazer E mandar pro senhor? Não, isso aí é uma atividade pra você só Uma atividade Não vou cobrar nada Não quero que devolva pra mim não É só porque alguns me pedem Às vezes o questionário E aí Um questionáriozinho pra ajudar aí Só isso pra dar uma força Tá bom? Tá bom então Não fica com Deus, tá? Até semana que vem Até Tchau Tchau